Você vai ver no ICL Notícias de hoje, candidatura por um fio, TSE abre processo que pode caçar a chapa de Pablo Marçal. Se você for meu cliente, não vai dar nada, não foi você. Colt Delator, jornal revela que candidato do PRTB entregou comparsas para escapar da prisão em Goiás. Mandido pra mim vai pra cadeia, eu já fui. Queimadas pelo país. Polícia fecha o cerco contra responsáveis por incêndios criminosos. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve, bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2024. Vamos juntos nessa manhã. Você que nos acompanha na TVT, no Canal Aberto, na Rádio Brasil Atual, na TV Crimure. Um alô pra quem está com a gente aí na Grande Salvador. Também por aqui na Rádio Heliópolis FM. Na Pop TV, no Rio Grande do Sul. E também que nos acompanha na Rádio Cantareira. Cantareira, aproveita agora, tá? Está começando o N1 aqui. E já manda uma mensagenzinha pra gente. Diga de onde você está falando. Manda um abraço pra quem você quiser por aqui. Vamos fazer juntos esse programa pra você que está aqui no Brasil e no mundo. Beleza? Bom dia pra você, Willian Deluca. Tudo bem? Estamos combinando hoje de jeans, né? A gente veio, a gente está sempre combinando aqui. O Tiago Barcelos manda bem na nossa combinação. Bom dia pra você, Vivian. Bom dia do bom dia pra você que está assistindo. O abraço quente pra você que está aqui na região sudeste, na região sul, que está uma friaca. O Gilberto Bordin disse que no Rio de Janeiro está 16 graus. Pra quem não é do Rio, 16 graus, é tipo menos 15 no Rio de Janeiro. Está muito frio no Rio de Janeiro. Aqui o Alan Tenor falando que no ABC Paulista, 4 graus. Miracema no Rio de Janeiro, Santos na Baixada Santista. Muito frio aqui na região. Como é que está no Rio de Janeiro? 16 graus. Então vamos ver como é que o Lucas vai chegar hoje por aqui. Porque ontem ele estava de lã. Eu acho que é igual hoje. É, Igor Rio. Mas pra quem é da região sul, sudeste, Então nosso abraço quentinho nesse dia muito frio. Vamos continuar falando, obviamente, sobre as picaretagens de Pablo Marçal. Vamos falar também mais sobre a campanha eleitoral no Brasil todo, né? A campanha municipal para as prefeituras segue quente no Brasil todo, apesar do clima aqui na região sudeste. E a gente vai falar bastante sobre isso no programa de hoje, Vivian. Vamos lá, Edu. Bom dia pra você também. Como é que está a temperatura? Bom dia, Vivian. Bom dia, Vivian. Um frio danado, né? Aliás, já começamos aqui com um alerta para as autoridades aqui de São Paulo, cidade que tem a maior população vivendo na rua, né? A contragosto. Tem gente que acha que as pessoas gostam de viver na rua. As pessoas não gostam de viver na rua. E realmente é uma preocupação gigante. As pessoas quando chegam no abrigo, o abrigo não abre na hora certa, o abrigo não tem aquilo que precisa. E a gente está falando hoje de manhã, estava quatro graus em São Paulo, né? Então, aqui o nosso alerta para que as autoridades de São Paulo, enfim, tenham o mínimo de, primeiro, responsabilidade, e, segundo, de compaixão. Porque responsabilidade é dever delas, né? Então, elas têm que fazer isso. Mas compaixão, porque além do dever, devemos todos pensar no que o outro está passando, no que o outro está sofrendo ali. Então, essa é a nossa preocupação. E, enfim, o Brasil vivendo esses extremos climáticos aí. E, assim, a pergunta que a gente faz é o seguinte. E aí? E é isso mesmo, né? E ninguém vai acordar para o que está acontecendo. O que precisa acontecer? Para que a gente fale, e é, é mesmo aí. Pô, o caldo desandou. O vinho virou vinagre. Precisa o quê? O pão de açúcar virar estação de esqui? Precisa, pô, sei lá o quê, o Rio Grande do Sul virar um balneário igual o Caribe? Precisa inverter tudo? A floresta amazônica virar deserto do Saara? O que precisa acontecer para a galera? Ah, é, agora é mesmo. Porque eu não consigo imaginar nada mais dramático do que está acontecendo ao longo dos dois últimos anos, né? Então, é, fica aqui o nosso bom dia, com frio danado, mas preocupado com os nossos irmãos e irmãs, que sentem esse frio danado, mas diferente da gente, não podem se proteger e precisam da ajuda do Estado. Vão que vamos. Oi, Edu, e só para reforçar isso que o Edu falou, Vivi, rapidinho, tem uma informação aqui de que, segundo os registros feitos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, através de estações de monitoramento do ar, às sete horas da manhã, na estação de Marcilac, na Zona Sul de São Paulo, está fazendo menos 1,7 graus a menor temperatura já registrada pelo ar aqui em São Paulo, através dessas medições. Só para ver o nível de frio que está aí, obviamente, uma preocupação muito grande com os mais vulneráveis nesse momento. Perfeito. Mas falando até dessas questões climáticas, e está aqui também como destaque, no iscelnoticias.com.br, a questão das queimadas, a gente vê o outro lado também. Precisou a gente ter uma nuvem de fumaça em Brasília, e precisou essas queimadas atingirem a cidade mais rica de São Paulo, para a gente olhar com mais atenção, para a gente, de uma maneira geral, as instituições e o governo também olhar com mais atenção para esse drama que a gente vive no Brasil. Então, está aqui no nosso destaque, maior avião de combate ao fogo no país, inicia operação em São Paulo, após melhora de visibilidade. Fogo em aldeia de Minas Gerais destrói 3 mil mudas de reflorestamento, foi criminoso, diz cacique. Quarto suspeito de provocar queimadas em São Paulo é preso. Mas a gente precisa olhar com muita atenção, entender de verdade quais são as causas desse fogo e combater isso. Por enquanto, a sensação que eu tenho é que ainda está muito na disputa política, na conversa e pouca ação efetiva mesmo para entender o que aconteceu. E muita informação desencontrada também. Então, a gente precisa aprofundar e acompanhar esse tema. Quero trazer outro destaque, gente. Ontem, nós tivemos ao mesmo tempo, em duas emissoras, em dois canais abertos, a gente teve a Sabatina com o Boulos e a Sabatina com o Marçal também. E foi impressionante, eu fiquei pulando de um canal para o outro, assistir o quão diferente os caminhos que eles vão quando se fala de política pública, de assistência a quem tem dependência química, por exemplo, aos projetos sociais, ao transporte em São Paulo. Me chamou muito a atenção a reaproximação do Marçal com o Bolsonaro. Ele declarou na entrevista dele que o Bolsonaro é o candidato, é o presidente dele para as próximas eleições, que ele não odeia Bolsonaro, que ele admira Bolsonaro, que o Bolsonaro representa a direita no Brasil, que o único problema que ele tem com os Bolsonaros é com o Carlos Bolsonaro. A gente vai aprofundar mais esse tema ainda no programa de hoje, mas mais do que nunca, principalmente quem mora aqui em São Paulo, precisa acompanhar e prestar muita atenção nas plataformas, nos projetos de governo, porque é assustador o que a gente viu e a escalada que ele vem tomando por aqui. Mas vamos lá, porque a gente tem outras notícias. De um lado, ele está crescendo, se sentindo mais poderoso, o Pablo Marçal, a situação real não é essa, né, Edu? Na verdade, é a seguinte, tem até uma notícia ontem que o Marçal está fazendo de tudo para passar batido, então ontem fez um monte de confusão e ele teve a sorte que ontem teve o negócio do Boulos no Roda Viva, então isso virou assunto. E, pô, enfim, as pessoas discutindo aqui em São Paulo, várias outras ações queimadas e saiu a notícia que ele morre de medo, que ele mais tem medo que as pessoas saibam. Então ele está, assim, desesperado para essa notícia que saiu pequenininha ontem, saiu, assim, ali só para quem estava muito atento perceber, ele está com medo que essa notícia chegue ao conhecimento de todo mundo. Por quê? Porque, apesar de todas as outras notícias que têm saído sobre ele mostrarem o caráter dele, essa, ela traz um traço que é muito condenado pelas pessoas. E você sabe que eu gosto de estudar psicologia social, muito, e gosto de estudar a parte de human behavior, ou seja, comportamento humano, que vem da etologia, que é o animal behavior. O human behavior, o comportamento humano, é um capítulo do estudo do comportamento animal. E você sabia que essa história da gente não perdoar aquele que é o traidor, aquele que é o caguete, aquele que não tem palavra, é algo que é evolutivo. Os cientistas explicam. E por que é evolutivo? Porque nós somos uma espécie, nós somos uma espécie, que a única coisa que nos fez ficar superior às outras na Terra em termos de poder, porque a gente tem mais poder do que as outras espécies na Terra. Tanto é que a gente usa muito mal esse poder e destrói várias outras espécies. É o fato da gente conseguir agir em comunidade, agir em grupo, de uma maneira como nenhuma outra espécie consegue. Ah, mas as formigas conseguem, ou as abelhas conseguem. é verdade, mas não com essa capacidade que a gente tem de linguagem, de acúmulo de conhecimento e de criação de ferramentas que a gente criou. Então, como a gente sabe que a nossa maior força vem de agir em grupo, qualquer característica, qualquer característica que ponha em risco o grupo não é tolerada. E o cara que é o caguete, o cara que é o X9, o cara que é o dedo duro, é engraçado porque você vê que é uma expressão que em cada lugar do país tem a sua maneira de falar, porque é uma expressão que, enfim, é muito importante, é relevante esse tipo de comportamento para as pessoas. O cara que é o X9, o dedo duro, etc., esse cara, ele é absolutamente rejeitado. Em organizações criminosas, esse cara é apagado. O cara que é o X9, esse cara é apagado. Numa pátria, numa guerra, esse cara é considerado um traidor da pátria, um detrator. E a pena para esses caras é a pena capital numa guerra. Então, por quê? Porque um cara, um cara que o grupo não pode confiar, ele estraga o grupo inteiro. Por isso, por isso, a alcunha de caguete ou cagueto tem várias maneiras das pessoas falarem de diferente. É um negócio que ninguém aceita de jeito nenhum. E ontem, a notícia que saiu sobre o Pablo Marçal, foi de que o M não é um M de Marçal, é um M de Mané, porque é outra maneira que as pessoas chamam caguetes também. E o cara é Mané, entendeu? Apesar de que Mané em alguns lugares do país pode ser o Manézinho, não sei o quê, que é o cara que nasceu na ilha, etc. É um país de dimensões continentais e de, enfim, vários dialetos quase, regionais também. Mas olha a notícia que saiu ontem sobre o caráter de Pablo Marçal. Marçal foi solto, aqui só uma informação importante que a gente tem que lembrar todo dia. Ele foi solto porque ele foi preso. Então, esse comecinho já é espetacular, porque se você perguntar para as pessoas na rua, eles vão falar, não, teve um processo, mas não provou nada. Não, vamos começar assim, o Marçal foi preso. Ele é o ex-presidente, ex-presidiário. Exatamente, William. Não dá para soltar se o cara não foi preso antes. Então, vamos lá, começar a notícia. Interpretação de texto 101. Marçal foi solto, porque Marçal estava preso, após delatar comparsas à Polícia Federal. O autodenominado ex-coach Pablo Marçal, aqui o outro lado, é o seguinte, ele não se manifestou, então não tem o que ler do outro lado. Ele diz que não comenta essa condenação dele. O autodenominado ex-coach Pablo Marçal, condenado por furto após envolvimento com uma quadrilha que realizava fraudes bancárias, foi solto da prisão após passar informações sobre supostos comparsas à Polícia Federal. E aí eu vou ler um trechinho da matéria, mas antes vamos só dizer o seguinte, como ele não tem como negar isso aqui, porque o processo existe, a condenação existe e a prisão existiu. O que ele argumenta para o público dele? Ele argumenta o seguinte, eu não sabia, eu era só um Zé Mané, M de Mané, eu era só um Mané ali no grupo que apertava os botões, isso é o que ele argumenta. Eu não sabia o que eu estava fazendo, me contrataram, estava pagando dinheiro e aí as pessoas compram isso. Vamos ver... Técnico de notebook, ele era técnico de informática. Técnico de notebook, só consertava o computador. Vamos ver se ele não sabia o que ele estava fazendo. põe aqui o trechinho. Um dos trechos do despacho, esse despacho que a Folha teve acesso e que mostra que ele foi solto após delatar os companheiros, afirma que ele repassou várias informações a respeito de vários envolvidos com esquema de fraudes via internet. A pergunta é, como é que alguém que só conserta o computador tem várias informações a respeito dos vários envolvidos com esquema? É impossível, ele só tem isso se o cara entende o esquema inteiro, senão tu não consegue ter a informação que te faz sair da prisão. Citando que dois dos suspeitos estariam morando em Cuiabá, onde continuariam operando o seu esquema. O cara sabe onde os caras moravam, sabe do esquema, senão ele não sabia que estava operando o esquema, sabe o que cada um faz e sabe como é que funciona a estrutura inteira. A investigação da polícia afirma que, além de fazer a manutenção dos computadores, Marçal operava um programa responsável por captar e-mails para os quais seriam enviados os spams. Por meio desses últimos, a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas. É o que eu falei desde o primeiro dia. Ele era o cara que escolhia os e-mails das vítimas. É o covarde mestre. O covarde mor. O covarde líder. Aquele que vê... Não, aqui, esse e-mail aqui, eu estou vendo. É uma pessoa idosa que não sabe mexer direito no computador. Isso aqui é uma criança que vai clicar no botão aqui do celular do pai e não vai perceber. E bota um e-mail aqui falando que é um joguinho. Bota outro e-mail dizendo que a pessoa ganhou dinheiro de graça. O esquema envolvia o que se convencionou chamar de phishing. Um velho método de fisgar pessoas na internet e induzi-las a clicar em links de sites que instalam vírus em seus computadores e celulares. A seleção de e-mails se dava por meio de um programa que sabia quais endereços eletrônicos eram, de fato, utilizados pelos usuários. O que o Pablo Marçal fazia? Você que tem um celular, com certeza. Se você abrir hoje o seu celular, vai ter lá no SMS, no seu e-mail, vai ter um monte de... Você ganhou a loteria, você não sei o quê, é a mensagem do Bradesco, sua conta está em dívida, você passou o cartão, todo mundo que está assistindo aqui. E te dá ódio, porque tu sabe que aquilo ali é para você clicar no botão, o cara pegar e roubar dinheiro da tua conta. Não é isso? E às vezes é uma mensagem que é feita na mega covardia. Precisamos falar urgente com você, que abusa da tua confiança. E aí você sempre pensa, quem é o filho da mãe que criou isso? Quem é tão baixo a ponto de fazer uma maldade dessa? Pronto, tu já sabe. É o Pablo Marçal, que não só fazia isso, como agora, esses documentos que a Folha teve acesso mostram que ele, depois de preso, foi solto porque caguetou todo o esquema. Caguetou todo o esquema. Ele sabia onde os suspeitos estavam morando, ele sabia como eles estavam operando o seu esquema e ele passou, além disso, várias informações a respeito de um monte de gente envolvida nesse esquema. Esse é M de Mané, M de Marçal. Vamos para a próxima notícia aqui, entrando no tema que a gente resolveu encarar de frente, resolveu encarar de frente, porque eu acho o tema do momento no Brasil, cada dia mais os números que chegam são assustadores e eu vou passar mais um número assustador para vocês, assustador para vocês. Põe essa matéria do TAB aqui do UOL na tela, por favor. 25 milhões, a maioria mulheres, começaram a usar a Bet nos últimos seis meses. nos últimos seis meses. Vocês vão ver o seguinte, e eu vou falar para vocês o que é um crescimento exponencial. Vocês vão ver o que é um crescimento exponencial. O número de clientes das chamadas Bet aumenta em altíssima velocidade no país e tem cada vez mais mulheres jogando. Vocês vão entender por que isso é um problema seríssimo, ter cada vez mais mulheres jogando. Põe aqui o trechinho, por favor. Vamos lá. Nos últimos seis meses, esses aplicativos, os de apostas em Bet, ganharam 25 milhões de usuários. Quase metade do total de 52 milhões de brasileiros que fazem apostas esportivas. Esse primeiro parágrafo, isso aqui explica o que é uma exponencial. Uma exponencial é aquela história seguinte, que você, a cada seis meses, por exemplo, você dobra a quantidade. Então, se você tem hoje duas pessoas que fazem, daqui a seis meses você vai ter quatro. Daqui a doze meses, você não vai ter seis, que seria uma progressão aritmética. Daqui a doze meses, você vai ter quatro vezes dois, que é oito. Aí depois, você não vai ter oito mais dois, você vai ter oito vezes dois, que é dezesseis. Então, você dobra a cada seis meses, a cada um ano, você dobra a cada período. Quando você vai dobrando a cada período, você tem aquela linha assim que parece que vai para o teto direto, que está apontando para o céu, para o além, para o infinito. Isso é aquela curva exponencial que você tem. E a gente está vivendo isso no mercado de apostas do Brasil. 52 milhões de brasileiros e brasileiras fazendo apostas. E o negócio ainda está começando. A gente viu que se inscreveram agora mais de cem, mais de cem empresas, além das que já tem, para fazer aposta. Os dados são de um levantamento inédito do Instituto Locomotivo, do Super Renato Meirelles, que é um cara brilhante, que toca ali essas operações, divulgados em primeira mão pelo UOL. A pesquisa entrevistou duas mil pessoas de forma remota em todo o país. Agora, entre 3 e 7 de agosto. Agora, põe um trechinho para entender por que é tão sério a maior parte serem mulheres que estão participando. Põe aqui o trechinho. Desses novos apostadores, 62% são mulheres. Um público que antes não estava entrando nessa. Antes, para vocês terem ideia, 78% eram homens. Antes dessa leva de 25 milhões de pessoas que entraram. No começo, entrava só aquele grupo dos boleiros, que já tinham o hábito de apostar na vitória do próprio time ou contra o adversário. Eram quase sempre homens. Mas isso vem mudando rapidamente. E por que isso é um perigo? O público feminino, apesar de gostar de futebol, costuma ser mais racional e mais controlado com as despesas. Não é à toa que os programas sociais como Bolsa Família entregam dinheiro às mães e não aos pais. Mas agora também estão jogando, correndo risco. Isso é um perigo em todos os programas sociais no Brasil e em vários outros lugares do mundo são entregues na mão das mulheres porque elas são as mantenedoras dos lares nos países. você não tem quase o pai solteiro, o pai sozinho, o pai abandonado. Você tem a mãe abandonada, sozinha, tendo que se proteger do cara que tem violência de todo tipo de ordem contra ela e que mora sozinha bancando a casa. Não é ela que vai para o jogo, não é ela que vai para o bar ficar bebendo, não é ela que tem os vícios. Normalmente, estou falando como grandes números, e por isso os programas sociais eles são depositados nas contas das mulheres. O que as Betis estão fazendo? As Betis estão... Por isso que eu estou... Isso aqui é o demônio, isso aqui é o inferno, isso aqui é o caos. As Betis estão... E vamos lembrar quem são os grandes apoiadores das Betis no Brasil. É a turma de Lira, é a turma dos grandes empresários de... Estou falando empresários aqui já botando... Do Jogo do Bicho, é essa turma dos... As mesmas, dos postos de gasolina, a turma dos políticos das grandes oligarquias, essa turma é a turma das apostas. É a turma que tem diversos motivos, cada um tem um diferente. Um quer ganhar dinheiro fácil, o outro quer enganar os pobres, o outro quer lavar dinheiro, o outro... Cada um tem um motivo diferente, mas todo mundo tem um motivo torpe para poder apoiar esse negócio de desapoio. E agora estão levando as... Não é à toa, não é à toa que o... A gente voltou das Olimpíadas, qual é o anúncio que está em todas as redes? Põe aqui, eu vou mostrar porque é um fato. Põe aqui o anúncio que eu mandei. É esse aqui, são as três medalhistas de ouro que a gente teve, a do judô e as duas do vôlei. Mas por quê? Três mulheres. Os caras das Betis, eles sabem com o público o que eles estão falando. Não é uma coisa... Ah, porque foram elas que ganharam ouro. Não é, não tem coincidência. Em negócios, não tem coincidência, tem estratégia. Em negócios, não tem coincidência, tem estratégia. Então, só para saber o seguinte, os caras das apostas, eles foram atrás, primeiro, da galera pobre, desavisada e desesperada prometendo um jeito de ficar rico rápido. Depois, foram atrás das crianças através dos joguinhos de cassino que estão viciando as crianças. A gente mostrou a partir de seis anos de idade, de seis anos de idade e agora estão indo atrás das que mantêm o lar e que são o último esteio, o último suporte, o último pilar de resistência dessas famílias mais pobres, que são as mulheres dos lares e elas estão entrando porque vício é assim, você acaba entrando. Ah, mas é culpa, é só a pessoa escolher. Não é. Não é. Provavelmente aqui, do lado de onde você está assistindo esse vídeo na internet, tem anúncio de aposta. Do lado de onde você está assistindo esse vídeo, tem anúncio de aposta. Quando a gente fez a nossa primeira denúncia contra aposta, um monte de gente postou nas redes que o algoritmo entregava depois um monte de anúncio de aposta. É aquela sedução que uma hora, o cara que mora do teu lado, está sempre te oferecendo ali uma droga qualquer, uma hora, tu mora ali, teu pai é dono de bar, todo dia tu está entrando no bar, todo mundo está te oferecendo um dia uma dose ali de alguma bebida, um dia tu vai experimentar a bebida, e aí daqui a pouco tu experimentou dor, daqui a pouco tu está bebendo. Então é o seguinte, gente, esse negócio agora chegou, mais de 50 milhões de pessoas e chegou agora para destruir completamente os lares do Brasil. ontem a gente teve uma adição importante, importante ao nosso time de pessoas que está se comprometendo publicamente a não fazer propaganda para essas empresas de apostas. O maior, e a Vivian está aqui, ela sabe que dado é dado, o maior campeão em termos de número de títulos da história do surf brasileiro, o cara tem mais de 170 títulos, várias vezes campeão mundial de longboard, paulista fala longboard, mas tudo bem, várias vezes campeão mundial de longboard, e um cara no mundo inteiro ídolo do surf, no mundo inteiro ídolo do surf, respeitado por todos os surfistas. Estamos falando de Picuruta, Salazar, uma lenda do surf brasileiro, e importante porque é um esporte que sempre foi um esporte de subversão, um esporte de questionar aqueles que destruíam a natureza, que lutavam por liberdade e que hoje em dia virou uma coisa meio estranha, entrou no jogo do capitalismo total. Mas ele falou, é o seguinte, irmão, eu não estou aqui para ganhar dinheiro a qualquer custo. Vamos ver o que o Picuruta, Salazar, mandou de recado para todo mundo ontem. Vamos lá. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Quem fala é Picuruta, Salazar, ex-surfista profissional. Sou um pouquinho conhecido no mundo do surf, não muito, eu apenas tenho 170 títulos de primeiro lugar durante quase esses 50 anos de surf, uma profissão dedicada há muitos e muitos anos, passando muitas dificuldades para me tornar um campeão. Afinal de contas, o surf na década de 60 era um esporte muito marginalizado. Eu e minha família fomos muito criticados, mas graças ao meu pai ele acreditou e nós vencemos. Mas o meu motivo desse vídeo é para mostrar que eu, Picuruta Salazar, jamais vou me vender para não uma empresa de aposta. Nunca, jamais, porque eu tenho dignidade, eu jamais vou colocar a vida da minha família, a minha vida e tudo o que eu construí numa mesa de aposta. Então, eu, Picuruta Salazar, surfista profissional, me recuso a fazer propaganda para empresa de aposta. Tá bom? Enquanto que você faça um vídeo e publique para a gente mostrar que não vamos perder mais vidas de maneira alguma. viva o gato, porque o guau, ele termina, às vezes, as frases, um guau, do jeito que só ele sabe fazer, eu não sei imitar, que o apelido dele era o gato, que ele não caía da prancha, caía sempre de pé das manobras dele. E eu achei isso de uma coragem enorme. E a gente pede que outros atletas, que outras personalidades se posicionem também. A gente sabe o quanto é complicado, às vezes, as pessoas têm contrato com emissoras e a emissora faz propaganda, ela fica com medo de fazer propaganda com o emissor. As associações, as federações, o colega, ela fica achando que, poxa, vai ficar mal com o meu colega, que eu vou, vai parecer que eu estou sendo aqui agressivo com ele. Mas a gente precisa, porque o negócio está destruindo todo mundo. está destruindo todo mundo. Se me perguntarem, ah, Eduardo, o que é que tinha que fazer? Primeiro que não é o Eduardo que tem que decidir isso, é a sociedade que tem que decidir isso. Mas tem um monte de coisa para fazer. Primeiro, esse negócio não deveria ter propaganda, na minha opinião. Aí é a minha opinião. Igual o cigarro. Cigarro pode fazer propaganda? Não deveria fazer propaganda. Isso estraga, isso acaba com vida, isso cria vício. Então, por que que... Pode fazer propaganda de cocaína? Pode fazer propaganda de maconha? Pode fazer propaganda de... Não pode. Então, por que que pode fazer de bete? Segundo o seguinte, isso é importantíssimo. Quando eles regularizaram, tinha que falar o seguinte, ó, só pode fazer aposta de qual time que vai ganhar. Por exemplo, ou qual time que vai ganhar e, sei lá, quantos gols vai fazer. Porque do jeito... O que que eles fizeram? Eles botaram de um jeito que pode apostar tudo. Você pode apostar se o cara faz uma falta no 32º minuto do segundo jogo. Você entende que quando você bota que pode apostar tudo, você criou o melhor mecanismo de lavagem de dinheiro que existe no mundo. Porque você cria uma coisa tão específica que você consegue botar só uma pessoa para apostar naquilo e ao só uma pessoa apostar, você garante, garante, manipulando também o resultado, que ninguém vai ser contra. O cara tomou um cartão amarelo ali no final, ninguém nem sabe, nem vai pesquisar o que aconteceu. Mas quando você fez esse negócio, você criou um mecanismo para lavar um dinheiro enorme, dando origem sem o menor problema. É muito mais difícil você manipular o resultado de um jogo principal. É mais difícil, não é impossível. Mas então tem um monte de coisa que tinha que ser feita. E o que está sendo feito? Nada. Ah, vamos taxar. Taxar. Taxar é o seguinte, é como você chegar e falar assim, vamos pegar o dinheiro que está sendo roubado dos pobres e vamos pegar um dinheiro que está sendo roubado dos pobres e vamos pegar um pouco de dinheiro e nem devolver para os pobres. Vamos jogar aqui para o Estado. E aí, joga no Estado, vai ter que passar por toda a máquina que custa, a máquina do Estado custa alguma coisa. E não tem problema porque o Estado é importante, a gente já falou aqui várias vezes, mas tem o custo. Então você está jogando esse dinheiro para um produto que não precisava, é só não roubar o dinheiro das pessoas. Então no Brasil, ah, vamos arrecadar 3 bi em aposta. E as pessoas perderam, perderam 25 bi. Qual a vantagem de você perder 25 bi e isso gerar 3 bi em arrecadação? Só coisa de maluco. É coisa de maluco. Então a gente tem que trazer esse tema aqui. E agora deixa eu trazer uma para, antes da gente começar as notícias, para pelo menos dar uma aliviada aqui, meu irmão, porque eu vou te falar, é importante a gente mostrar aqui quando as coisas chegam no nível de ridículo, onde até o cara, onde até o cara que, ah, comunista, não sei o quê, o cara que entra aqui para arrumar convite, não gosta de esquerda, mas até esse cara vai olhar e vai falar, não, não, aí esse cara, aí também, aí nem eu, aí esse cara passou do ponto também. Vamos ver o que o ministro sanfoneiro aprontou numa entrevista que ele é candidato a prefeito agora, não é isso? Ele é candidato a prefeito de Recife, o ex-ministro sanfoneiro do Bolsonaro. Olha o que que o ex-ministro sanfoneiro de Bolsonaro. Antes, antes, vamos só lembrar quem é o ministro sanfoneiro, eu vou trocar os vídeos, hein, produção. Mostra primeiro o vídeo de quem é o ministro sanfoneiro de Bolsonaro em ação. Põe aí o vídeo para a gente, por favor, mas, por favor, quando estiver rolando o vídeo, deixa eu tocar um pouquinho o vídeo, depois dá um zoom na cara do Paulo Guedes, que é o melhor desse vídeo. Presta atenção, primeiro, na afinação e no tom ali da voz, perfeito, na obra de arte, na obra de arte que era esse ministro sanfoneiro de Bolsonaro cantando e aqui no constrangimento do Lorde Paulo Guedes, né, Lorde, porque é o Lorde da Faria Lima, ouvindo, só para a gente lembrar que é o ministro sanfoneiro. Põe aí para a galera ver, por favor, vamos lá. A galera reclama, como é que tem tanta coisa ruim acontecendo no país. Irmão, é óbvio que vem praga. Vem praga. A gente trata, né, os céus, os deuses, as figuras, né, religiosas importantes desse jeito aqui, não tem como não vir praga. É isso mesmo, é gafanhoto, vai vir tudo. Olha o desespero. Esses um que vocês deram, palmas para vocês, produção, porque realmente... Dá para ver, porque a qualidade é mais ruim, mas a alma do Paulo Guedes já não está mais ali. Só está com a caça só. Não está, ele está assim, caraca, o que é que eu estou fazendo aqui? Pois é, esse, esse ministro sanfoneiro, esse ministro sanfoneiro, olha o que ele disse na entrevista ontem, ali nos debates, onde ele está pleiteando ser prefeito de, enfim, meu irmão, de uma das capitais mais belas e importantes do nosso país. Mas vamos ouvir, olha só. O ministério do turismo, eu fui recebido pelo rei da Arábia Saudita, eu fui recebido pelo rei de Dubai, pelo Sheikh Mohammed, eu fui recebido pelo Donald Trump, já falei para ele, presidente, fica inclusive na casa dele hospedado com ele. A convite dele, tenho várias fotos sobre isso. eu vou ajudar com o que eu puder na sua gestão como prefeito do Recife, porque eu vou ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E ponto. Recife, você sabia que eu conseguia uma estátua de Romero Brito, o maior artista mundial, hoje é um pernambucano recifense. Candidado. Você achava que não ia piorar o vídeo, né? Ele termina falando que ele conseguiu a estátua do Romero Brito. A parte do Trump talvez não seja pior desse vídeo. Eu não sei por onde começar, cara. Primeiro é o seguinte, o cara me veio com a ajuda, tu imagina o Trump, o cara que mesmo está com mais de 50 condenações lá no Estado, não sei lá quantas condenações, é uma figura de linguagem que eu estou usando aqui. O cara que está todo enroscado, agora está atrás nas pesquisas, ontem saiu a pesquisa da Morning Consult, está 4 pontos percentuais atrás da Câmara, entendeu? O cara que, enfim, vou preso, não vou preso, posso ser candidato, não posso ser candidato, o negócio desandou completamente. Vocês acreditam que o Trump, será que alguém acredita? o Trump, a conexão dele, o compromisso dele é com o ministro sanfoneiro para ajudar ele quando se eleger prefeito. Numa boa, na fila de pessoas, na fila de pessoas, que o Trump tem ali de compromissos assumidos, de parcerias desejáveis, de projetos prospectivos, em qual lugar se acha que o Gilson Machado, que não sabe tocar sanfona, em qual lugar se acha que ele está na lista do Trump? Qual a chance de você chegar, Mr. Trump? Eu estava falando com o Mr. Gilson Machado, dele não falar, Mr. Who? O da sanfona. O da sanfona. O da sanfona. O da sanfona. 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 Não, não, não. Não sei o sanfona. Tem a menor chance. Aí o cara termina com a pérola. Com a pérola. Eu consegui uma estátua de Romero Brito. Aí, meu irmão, isso deve ser até crime eleitoral, conseguir. Crime jogou a ordem. O cara meteu uma estátua do Romero Brito. Mas, enfim, aí é gosto. Gosto não se discute. Cada um gosta de uma coisa. Tem gente até que deve gostar. Não, dessa sanfona que o cara tocou, acho que ninguém deve gostar. Mas, durmam com essa. Durmam com essa. Gilson Machado usando como plataforma de campanha que o Trump vai ser o grande aliado dele se ele for eleito. Pelo amor de Deus, gente. Burrice tem limite. Burrice tem limite. Eu, quando era mais novo, ouvi uma história que era o seguinte. O grande erro dos malandros, o grande ponto fraco dos malandros é achar que os outros são otários. Só pode ser, né? E só para fazer um registro, Gilson Machado está precisando de toda ajuda possível, né? Lá no Recife, o João Campos, candidato à reeleição, tem 76% das intenções de voto. contra 6% do Gilson Machado, 5% do Daniel Coelho do PSD e 4% do Dani Portela do PSOL. Então, aparentemente, a gente precisa de toda ajuda do Romero Brito, do Trump, de Deus, porque está ruim a eleição para ele lá no Recife. Meu Deus. E no Rio de Janeiro, como é que está a compra de camiseta, Edu? Ah, isso é uma outra coisa que eu queria trazer, porque sabe quando a gente falou o negócio do orçamento secreto? A gente falou o seguinte, esse negócio do orçamento secreto, gente, é a maior roupalheira do planeta. A galera, e pô, teve ali aquele, aquela ação, né, que foi proposta por um grupo de advogados, o Vard, Cidadino, etc. O PSOL foi que, começou ali com o processo todo, e que aí, pô, o Dino travou ali o repasse das emendas, e a turma agora vai ter que sentar para definir as regras, etc. Aí eu cheguei, falei assim, em primeiro lugar, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Em segundo lugar, o seguinte, o que que vai acontecer com quem já fez? Porque o que esse negócio já teve de roubalheira, não está, assim, pô, nos anais do século XX, do século XXI, da história da humanidade, não está no, na enciclopédia britânica, na enciclopédia barça, não cabe, é muita corrupção. É muita corrupção o que já teve com essas emendas. E a pergunta é, todo mundo que roubou, está tranquilo? Agora, vamos olhar daqui para frente, etc. E aí eu gostei, porque aqui o Guilherme Amado traz hoje um caso. Não estamos falando que ninguém roubou, vamos só trazer o caso. E aí vocês decidem se esse negócio é certo ou errado, tá? A gente não está falando que roubou, vocês decidem se está certo ou errado. Bota aí o que o Guilherme Amado, nosso querido amigo, trouxe aqui no portal Metrópolis. Prefeito no Rio de Janeiro compra 10 mil camisas por uma cidade que tem 27 mil habitantes. A Prefeitura de Iguaba Grande, chefiada por Vantoil Martins do Cidadania, firmou um contrato em agosto desse ano para a compra de 10 mil camisetas para a Secretaria de Saúde da cidade. As roupas vestiriam mais de um terço de toda a cidade, que, de acordo com o último censo, tem 27,9 mil habitantes. O cara comprou para a Secretaria de Saúde o número de camisas que vestem mais de um terço da cidade. Entendeu, gente? Então, eu falei o negócio da emenda secreta, não estou falando que isso aqui é emenda secreta, eu estou falando o seguinte, vem cá, quem é que vai investigar essas coisas? Aí no final, no final da matéria, diz que o caso já foi enviado e vai ser estudado pelo Tribunal de Contas do Estado. Sempre ele. Sempre o Tribunal de Contas. A gente vai ter que fazer ainda o nosso documentário sobre o Tribunal de Contas. Só, é sempre bom falar isso, Deus me livre quando aconteça alguma coisa, né? Mas, na última semana, eu recebi vários recados e sinais de que eu estou passando do ponto. E eu não estou brincando, não estou criando alarmismo, não sei o quê. Eu recebi vários recados e sinais de que eu estou passando do ponto com as coisas que eu tenho falado aqui. Em relação ao quê? As pessoas não dizem. Em relação ao Gilmar Mendes, as coisas que eu falei. Em relação às Betes, as coisas que a gente falou, não sei. Entendeu? Em relação ao Lira, as coisas que eu tenho falado, eu sei o seguinte, eu recebi ao longo dessa última semana vários recados, né? As pessoas da minha casa, Juliana, etc. Eu, para eles, eu falei, né? E para alguns amigos próximos, de onde vieram os recados. Se acontecer alguma coisa, as pessoas sabem, né? Com quem que elas têm que chamar para a sala de interrogatório para perguntar. Mas o fato é o seguinte, é, recebi vários recados de que a gente está passando do ponto. Enfim, a gente vai continuar fazendo o que está fazendo. E, novamente, não é alarmismo, não é para tirar uma onda, não é para criar sensacionalismo, é um fato, é um fato que aconteceu. Mas a gente não pode deixar essas coisas acontecerem sem, a gente não pode falar do tributo, não fala mais do Tribunal de Contas da União que já... Vamos falar de quê aqui? Vamos falar de discutir o... Vamos virar concorrente aqui dos programas de receita? Eu sei, um monte de receita é legal também. Faço uma feijoada espetacular, meu risoto é maravilhoso, tem a manha do churrasco, eu sei que incomoda a galera mais vegana, mas sei fazer um bom churrasco ali, entendeu? Peixe, sempre gostei muito de pescar, então sei fazer um bom... Posso passar as boas receitas também. Mas aí não é, é muita estrutura para só passar receita, entendeu? Aqui a estrutura que a gente montou é para encarar. Até dá para ter receita, mas o grosso é pau na moleira, né? Como é que é a história? Pau na moleira. O grosso é pau na moleira. Eu passo agora para a gente continuar o programa. Não posso falar mais nada. São só oito horas e quarenta e três minutos, eu só queria dizer isso, nossa querida audiência. Vamos receber a Cristina Serra, então, para a gente conversar com ela agora? Bom dia, Cris. Muito frio por aí, Cris? Bom dia, Vivi, Eduardo, William, todo mundo. Sim, aqui onde eu estou ainda está friozinho, está gostoso, mas está frio. Vamos lá, então. Vamos falar sobre as acusações contra o presidente do PRTB de Marçal. Venda de candidaturas, ameaças e fraudes em filiações. Essas são algumas das acusações feitas por adversários ao Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, o partido pelo qual o Pablo Marçal se lançou candidato à Prefeitura de São Paulo. A lista de acusações já foi protocolada no TSE pelo secretário-geral da Legenda, o Marco Andrade, e pela vice presidente Raquel Carvalho. Ela, por exemplo, alega ter deixado posto após sofrer ameaça de morte. E eu queria te ouvir um pouco, Cris, porque a gente fica aqui pensando, o que isso diz sobre os aliados que ele escolheu para essa empreitada, o Marçal, sobre o fenômeno das legendas de aluguel no país também, que não é uma novidade dessa eleição. Você que acompanha as eleições no Brasil há muito tempo, inclusive, pode falar melhor sobre isso, Cris. queria começar por aí. Vivi, vamos falar já, mas eu queria te pedir licença para fazer um comentário sobre isso que o Edu acabou de falar. Eu estava ouvindo e fiquei muito preocupada, impactada com essa fala e queria dizer que isso é muito grave. nós precisamos garantir entre outros direitos que se tem nesse país, existe o de uma imprensa livre. Agora, uma imprensa livre, como nós fazemos aqui, comprometida com democracia, com verdade, com fatos reais. isso, ninguém pode nos impedir de fazer. Isso é muito importante. Ameaças não são coisas triviais, não podem ser toleradas, mesmo aquelas ameaças vagas que parecem que foi só um comentário à toa. É isso aí. É isso aí. Aí, de repente, tem uma hoje, outra amanhã, aí outra na mesma linha, aí você fala, calma aí, cara, aquilo que eu achei que era só um comentário despretencioso, depois de seis vezes, em seis dias seguidos, você fala, não é, é recado. Entendeu? É isso aí. É isso aí, Cris. Exatamente, Lu, exatamente isso. Isso é o modus operandi, resumindo, isso é bandidagem e nós aqui não podemos nos intimidar com isso, agora precisamos também de garantias para exercermos o trabalho que nós temos feito aqui. Então, eu queria realmente deixar isso aqui bem claro, né, que a gente precisa e iremos enfrentar e reagir, mas as autoridades, as instituições precisam garantir o funcionamento da imprensa livre. Como eu disse, não é qualquer blogueiro ou sei lá o quê, que fala o que bem entende que vai se esconder nos Estados Unidos, né? Nós estamos falando de coisas muito distintas. Aqui faz um trabalho sério, comprometido e de qualidade. Continuaremos fazendo. Vamos lá. Dito isso, Vivi, a situação que você traz aqui, isso é de muita gravidade, né, porque nós temos um partido que tem todas as características disso que você falou, de ser uma legenda de aluguel. Para quem não se lembra, inclusive, direito da história, porque de fato nós temos muitos partidos aqui no Brasil, acho que hoje está em torno de 35 partidos, a Constituição garante a livre e a associação, porém, é bom lembrar, né, o próprio Congresso Nacional aprovou uma legislação há um tempo atrás, instituindo cláusulas de barreira, requisitos mínimos para que os partidos tenham direito a fundo eleitoral, fundo partidário, tempo na TV, etc., né, e com isso também, com esses pré-requisitos que são, genericamente, tem que conseguir eleger X deputados em X estados, em X proporção, enfim, né, com isso, no Congresso Nacional, hoje, você já tem um número menor de partidos lá atuando, mas, enfim, a legislação não foi suficiente para acabar com esse tipo de coisa, com o Partido de Aluguel, que são partidos, na verdade, que hoje são usados para fazer negócios, né, negócios criminosos, os escusos, que é o caso, exatamente, desse partido, que, só para lembrar, que eu estava falando, para quem não lembra da história, esse partido já foi daquele candidato a presidente, que estava sempre em todas as eleições a presidente, aquele Levi Fidelix, alguns devem lembrar dele, esse partido foi mudando de mãos e tal, inclusive, há uma disputa entre a atual direção desse partido e a viúva do Levi Fidelix, enfim, então, é um partido com todas as características da legenda de aluguel e, mais do que isso, mais grave, muito mais sério, né, são acusações gravíssimas de envolvimento com facções criminosas, né, que a Taba Tamaral, candidata a prefeita aí em São Paulo, tem trazido na sua propaganda eleitoral com muita coragem, fazendo um papel importante de mostrar estas conexões deste partido, da atual direção do partido e do candidato a prefeito de São Paulo com o crime. Isso, a legislação eleitoral brasileira, infelizmente, ainda não foi capaz de evitar e de dar conta, né, mas, se a legislação eleitoral ainda não foi capaz de dar conta, a polícia precisa dar conta desta situação, porque não pode a gente nessa campanha de eleição para prefeito da cidade mais importante do Brasil, com a maior verba, maior orçamento, né, nós estarmos diante dessa situação que a gente tem visto aqui e comentado aqui todos os dias. Cris, primeiro, enfim, só porque também é muito importante, a gente acaba de passar por, enfim, mais de 500 pessoas à liderança na audiência aqui, então estamos na liderança de audiência, beijo, Jovem Pan, me liga, na verdade, me liga não que eu não quero falar com vocês, mas o segundo ponto é o seguinte, o Pablo Marçal, a eleição em São Paulo está completamente aberta, foi até legal você falar o negócio da Tabata agora, porque em São Paulo, quem diz que vai acontecer aquilo não está entendendo nada, quem está cheio de opinião firme, em São Paulo, o não sei o que vai ganhar, o outro vai não sei o que, assim, não está entendendo nada, porque não existe nenhuma possibilidade de prever o que vai acontecer em São Paulo, a gente pode em São Paulo desde ter o Marçal preso até a Tabata ganhando, pode ter tudo, pode ter o Boulos ganhando, pode ter o Nunes, por incrível que pareça, o cenário que era o mais provável até um mês atrás, que era o Nunes ganhar, está cada dia mais virando cenário menos provável, essa é a loucura da eleição aqui em São Paulo, mas o ponto é, eu sempre faço um questionamento aqui, Cris, que eu acho importante a gente fazer, porque a gente não tem que ter vergonha de ser o cidadão comum, a gente não tem que ter vergonha de ter as dúvidas comuns, sabe, porque, por isso que elas são chamadas de comuns, é o que todo mundo tem, e às vezes a gente, por ter vergonha de ter uma dúvida que a gente acha que é boba, que é pequena, que é não sei o que, que é que acontece, a gente não fala isso, e a galera que manipula, que engalbela todo mundo, aí, pô, surfa sozinho as ondas da maldade, das covardias, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? A dúvida que eu tenho como cidadão comum é o seguinte, a lei eleitoral vale para alguma coisa? Eu tenho essa dúvida de verdade, porque, por exemplo, o Bolsonaro, ele fez um monte de coisa que a lei não permitia, desde 2018, vamos lembrar, ele fez um monte de coisa, ele fez disparos em massa que não podiam fazer, ele fez aquela PEC da compra dos votos, que foi o maior roubo, o maior crime eleitoral da história desse país, mais de 100 bilhões de reais num período que ele não poderia fazer aquele negócio, e tudo isso as pessoas fazem e não faz a menor diferença. E o Pablo Marçal, agora, seguindo essa linha, e, repito, que vários outros fazem, ele está cometendo um crime eleitoral atrás do outro. Então, tem uma regra lá, que algum advogado aqui vai dizer certinho a regra, mas, resumindo a regra, é o seguinte, o cara não pode pagar para outras pessoas impulsionarem conteúdo dele durante o período eleitoral, porque a justiça tem que saber o seguinte, quanto cada um gastou, como gastou e origem do dinheiro. Ela tem que ter esse controle. Ele vai e faz exatamente o contrário. Isso é um crime eleitoral. E aí, até onde pode ser, o que os jornais dizem, o que os negócios que eu leio dizem é o seguinte, se esse negócio for comprovado, pode chegar até a caçar a candidatura do cara. Aí o cara faz, as redes tiram, ele do ar, ele vai e arranja outros caminhos para continuar cometendo o crime eleitoral. o cara pega e faz aquelas acusações todas de que o bolo cheira a cocaína, não sei o quê, etc. E não mostra nenhuma prova, não faz nada. E isso é óbvio que tem um impacto na percepção das pessoas, porque de tanto você bater num assunto, as pessoas começam a ficar com aquele negócio na cabeça. Eu já vi gente, eu já vi gente, que, cara, conhece o bolo, eu conheço o bolo, o cara mais família do mundo, pode gostar ou não gostar do bolo, mas o cara mais bacana, o cara trabalha igual um maluco, o saco acorda, seis horas da manhã e vai dormir, meia-noite trabalhando, o cara, cara, é mega preocupado com os outros, com o negócio de, pelo contrário, tirar a droga da vida das pessoas, esses casos de cracolândia, não sei o quê, de como acabar com isso, tirar as pessoas, mas eu já vi pessoa que sabe isso, que é próximo do bolo, falando, mas será que ele tem alguma coisa? As pessoas acabam ficando, então isso tem impacto, isso tem impacto eleitoral, aí o cara fez isso, e aí? Ele faz uma coisa que tem impacto eleitoral, não vai dar nada, então a pergunta que eu faço com tudo isso que está acontecendo com o Marçal, é o seguinte, a lei diz que esse cara deveria no limite ter a candidatura cassada, mas no mínimo ter punições super severas, vem cá, não vai acontecer nada, ah, não tiraram as redes, mas irmão, não é isso que a lei manda, não é isso que a lei manda, então a pergunta que eu faço como leigo, como um cidadão comum que viu o que aconteceu com o Bolsonaro, que viu o que está acontecendo agora é o seguinte, a lei é só para dar uma assustada, agora na prática mesmo não vale para nada essa lei, Cris? Edu, é uma excelente pergunta e uma excelente reflexão aqui para a gente, porque como em vários outros setores da vida brasileira, não só na questão eleitoral, nós temos leis muito boas, para muitas coisas nós temos leis muito boas, para outras nós temos um vazio, digamos assim, regulatório, mas isso é outra questão, em se tratando de eleição, nós temos sim leis muito boas, o problema é que leis são aplicadas por instituições e instituições são formadas por pessoas, e no caso da justiça eleitoral, nós temos ainda uma justiça eleitoral que não consegue agir com a velocidade que precisaria para coibir todas as infrações aos códigos, às leis eleitorais, então quando ela reage, às vezes ela demora décadas para reagir, quando ela reage, o objeto da ação já perdeu sentido, às vezes ela demora menos, mas enfim, ainda assim ela perde o prazo, e ela vai dar a resposta logo depois da eleição, quando já também não produz mais efeito nenhum, então nós temos sim instituições lentas para agir, e no caso atual desses instrumentos digitais usados nas campanhas, nas eleições, como a gente tem visto desde 2018, vimos em 2022, e agora a gente está vendo uma segunda ou terceira onda de uso desses instrumentos digitais, a justiça eleitoral ela anda a passo de cagado, bom, primeiro que ela é analógica, já começa daí, ela anda muito lentamente, enquanto as campanhas andam numa velocidade de foguete, então são coisas que não estão no mesmo ritmo, há uma incompatibilidade aí entre elas, no ritmo de ação, de resposta, que leva justamente a essa situação completamente anômala que nós estamos vendo, de um candidato que não cumpre nenhuma regra e que continua aí livre, leve e solto, todo dia cometendo uma infração eleitoral, desafiando a justiça eleitoral e não conseguem tirá-lo, não conseguem caçar a candidatura dele com instrumentos legais, eles existem, mas as instituições precisam agir, não estão agindo na velocidade que o momento exige. Quero concordar com a Cris, mas quero acrescentar, Cris, que eu acho que apesar disso estar completamente certo, as instituições não funcionam na velocidade que precisavam, em especial em tempos digitais, são instituições que são feitas, Cris, para ver panfleto, o panfleto que está sendo entregue na rua, o panfleto hoje é no WhatsApp, que já está em milhares de lugares em 10 minutos depois que ele já foi enviado para as pessoas, mas mais do que isso, Cris, eu acho que figuras como o Pablo Marçal são uma evolução, e nem sempre uma evolução é uma coisa boa, do bolsonarismo como a gente conhece, é um bolsonarismo 2.0, que talvez não dependa do Bolsonaro, talvez a gente tenha que voltar a chamar só de extrema direita, ou com outro nome, neofascismo, sei lá, a gente vai ter que inventar o nome ainda, porque figuras como o Pablo Marçal, eles são figuras disruptivas, e não necessariamente disruptivo, também é um termo positivo, o Pablo Marçal não joga nas regras do jogo, a gente combinou que debate eleitoral, cada candidato faz uma pergunta, cada candidato se respeita, tem dureza nas perguntas, as pessoas fazem uma trocação franca, como a gente chama nas redes sociais, mas ainda assim é um debate de ideias, quando o cara chama um opositor de cheirador de cocaína, quando os dois adversários estão se perguntando, e ele vira de costas, ele não está jogando nas regras do jogo acordadas, e isso é um problema, apesar da Cris ter total razão em dizer que as regras que a gente tem hoje já não são suficientes, já são lentas para dar respostas, o Pablo Marçal é um cara que quer jogar banco imobiliário com peça de xadrez, e quer fazer uma coisa nova, que a gente não sabe o que é, às vezes as coisas novas são boas, às vezes as coisas novas são ruins, e além da justiça é lenta, porque a gente já tem hoje sem o Pablo Marçal, se você colocar um elemento como ele disruptivo nesse sentido, a gente tem uma piora da qualidade do cenário democrático e do debate político, porque o Pablo Marçal não quer jogar as regras do jogo, o Pablo Marçal quer virar o tabuleiro ao contrário e fazer outra coisa. William, muito rapidamente, como ele está agindo com total desenvoltura, sem que haja uma reação a tempo das instituições, ele está servindo de exemplo para outros candidatos Brasil afora, a gente já começa a ver em alguns estados, algumas cidades, candidatos com um comportamento como você disse, disruptivo, enfim, porque se o Pablo Marçal está fazendo e não acontece nada, eu também vou fazer. ele põe a barra, ele põe o sarrafo, ele põe... Gente, o cara faz, não acontece nada, o sarrafo mudou de lugar, não é mais aqui o sarrafo, entendeu? O sarrafo é aqui em cima, até aqui está liberado tudo, é óbvio. Gera tendência também. É óbvio, e mais, além de levantar o sarrafo, a galera fala assim, cara, pô, não tem punição e funciona, e funciona, entendeu? então vamos fazer. Me dá um motivo, me dá um motivo para o cara que quer se eleger não seguir o exemplo do Pablo Marçal, se o cara não é punido e aumenta a quantidade de votos ali. Numa boa, num ambiente onde boa parte das pessoas não está querendo se eleger porque está preocupado com a sua região, com a sua cidade, que está querendo pensar num mundo diferente, que não, boa parte das pessoas está querendo entrar na estrutura de poder da cidade ali, para tudo aquilo que vem junto com o poder. Então, se o caminho que é permitido e mais eficiente é esse, por que o cara não vai seguir esse caminho? Me dá um motivo, não tem motivo, entendeu? Então, é isso, é exatamente isso que você e Cris estão falando, o sarrafo que a justiça eleitoral colocou está em outro lugar, e aí o que pode fazer agora é tudo. Entendeu? Na esteira disso que a gente está falando, está na hora de encerrar, mas eu queria mais um minutinho só para te ouvir e comentar, porque uma das coisas que ele disse ontem na sabatina que ele participou, o Marçal, é que no jogo político, na campanha, vale tudo. Se referindo, e ele fez essa, ele repetiu isso várias vezes, mas se referindo principalmente, dando uma justificativa na relação dele com a família Bolsonaro. Então, ele foi perguntado várias vezes se ele tem ou não o apoio do Bolsonaro, se ele apoia ou não o Bolsonaro o tempo inteiro. Ele falou, não, isso aí é do jogo político, mas a gente está junto. Ele deixou isso muito claro, falou inclusive que o Bolsonaro é o candidato dele para as próximas eleições, para a presidência. A única coisa que ele deixou claro em relação à família Bolsonaro é a questão dele com o Carlos Bolsonaro, a quem ele chamou de doente mental, de demente, acho que foi uma coisa assim que ele... De se retardado. De retardado. e aí ele foi perguntado também, até porque a gente vem falando agora do assunto do meio ambiente, das queimadas, ele foi perguntado também sobre a Marina. E aí ele falou, Ricardo Salles é um Pelé perto da Marina, Marina é ruim demais. Então, a gente está falando aí de sarrafo e de tudo mais e é importante a gente... Eu queria que você comentasse também essas falas dele de ontem. Eu acho que talvez o Ricardo Salles seja um Pelé hoje, o Pelé de hoje e talvez o Ricardo Salles tenha um pouco uma relação. Vivi, essa questão da maneira como o Pablo Marçal vem lidando com o bolsonarismo, enfim, a família Bolsonaro, acho que faz parte de uma estratégia dele pelo seguinte, é fato que o vice do Ricardo Nunes foi indicado pelo Bolsonaro. Então, há uma disputa aí, embora o Nunes não queira, digamos assim, ou pelo menos até aqui ele não vinha explicitamente falando dos valores bolsonaristas, seja lá o que for isso, enfim, e apesar de ter o vice indicado pelo Bolsonaro, mas o Ricardo Nunes tinha ali uma nuance, ele não tem essa atuação histriônica que o Pablo Marçal tem, uma característica do bolsonarismo, mas, enfim, o vice dele é indicado pelo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro uma hora fala que, bom, não é o meu candidato, depois fala que, ah, vamos votar no Ricardo Nunes, enfim, fica aí uma uma hesitação, né, desses atores que gravetam em torno do, desse, do que hoje se chama bolsonarismo, enfim, mas por quê? Na verdade, todos querem os votos do eleitor que se identifica com o extremismo de direita, né, então, ao mesmo tempo que o Ricardo Nunes tem o seu candidato indicado pelo bolsonarismo, o Pablo Marçal quer disputar esses votos, só que ele tem uma, ele não se subordina, né, ao que o Bolsonaro quer exatamente, né, ele não é um candidato oficial do Bolsonaro, então, nesse ambiente confuso de disputa pelos votos do eleitor que se identifica com o extremismo, né, fica essa 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 tentativa do Pablo Marçal de aproximação, ora ele tem que se afastar, enfim, é tudo uma, digamos assim, uma dança, uma coreografia aí político-eleitoral, ao mesmo tempo em que ele, obviamente, avalia o que que ele ganha com isso, né, se ele ganha mais, se ele perde, de é tudo uma avaliação de cenário que tem a ver muito com isso que o Edu acabou de falar, dessa incerteza do cenário eleitoral, é uma eleição que já detonou com o, a perspectiva inicial que ela, que ela oferecia, né, a atuação do Pablo Marçal desarrumou o cenário todo, e como o Edu falou, tudo pode acontecer, a gente precisa muito ver as próximas pesquisas, se o Pablo Marçal mantém essa dianteira que ele tomou de uma maneira muito afastaladora, eu estou cheia de cuidados aqui de falar, porque é isso mesmo que o Edu falou, a gente não pode ter certeza, perdão, a gente não pode ter certeza nenhuma nesse momento, né, quem disser vai acontecer isso, corre um grande risco de errar, porque nós estamos lidando com um ator nesse jogo político eleitoral muito novo, trazendo um comportamento muito novo, completamente fora das regras, uma justiça eleitoral, como a gente falou agora, que não está sabendo também como reagir, também tem isso, assim como nós estamos surpresos com esse novo cenário, né, as instituições parecem que estão mais ainda, então, assim, é tudo muito incerto neste exato momento, e por isso no próprio campo extremista certas hesitações, como eu disse, sobre como agir, qual é o próximo passo, quem vai dar o próximo passo, qual será este passo, com intensidade, entende? Então, eu não sei se eu te respondi, Vivi. Não, perfeito, Cris, perfeito, eu quero até aproveitar para lembrar aqui a nossa audiência, a Cris falou sobre pesquisa e essa semana a gente tem também o nosso agregador de pesquisa, toda semana a gente vai ter esse quadro aqui, então fiquem atentos que a gente vai fazer essa análise profunda junto com vocês e com os nossos especialistas. Cris, querida, obrigada, sempre bom falar contigo por aqui, boa semana e até muito breve. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, Cris. E chamo o líder, agora com o print no telão, Eduardo Moreira. Vamos lá, vamos botar aqui no telão, porque já que vocês falam de Pelé, o Pelé ensinava que a gente tem que sair ali por cima, não pode, né? Então, aqui, então está aqui, não, no auge eu não usei de propósito, porque a gente pode subir mais do que isso, né? Eu nunca aprendi isso quando eu estava lá no, trabalhando lá no mercado financeiro, aí o cara falou, caraca, o cara, meu irmão, aí tu está na máxima, aí o cara não fala isso não, porque senão daqui é só a ladeira baixa, então a gente, eu não estou saindo no auge, né? Eu estou saindo no alto e a gente pode ir mais para o alto ainda, porque vem um cara aqui que é gigante, que é o César Calejón, mas temos aqui, quase 2 mil pontos, eu vou chamar de pontos aqui, quase 2 mil pontos na frente daquela segunda lá. E eu me despeço não pelo dia, eu me despeço por enquanto, porque às 8 horas da noite vou estar com vocês hoje com uma aula imperdível. Aos 90 anos de idade, professor Luiz Carlos Bresser Pereira, uma das mentes mais brilhantes desse país, vai nos dar uma aula magna sobre o fracasso neoliberal, absolutamente histórica, daquelas aulas que a gente vai lembrar como aulas que a gente teve aqui do Chomsky, do Boff, do Domênico de Mazi, do Cornel West, aquelas aulas que a gente lembra por muito tempo. Hoje, o fracasso neoliberal, celebrando o lançamento do novo livro Decifera, que é uma das mentes mais brilhantes do país. Então, não é um até amanhã, é um até mais tarde, exatamente às 8 horas da noite. Quem não se inscreveu ainda, o link está aqui embaixo. icln1.com.br É gratuito, à noite a gente se vê. Arrasou! Valeu, Edu! Um abraço para você e seja bem-vindo, César Calejão. Bom dia. Olá, bom dia, Vivi, bom dia, Will, bom dia para a nossa comunidade também. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria aproveitar, então, que você está com a gente para a gente convidar aqui para o debate. A gente vai seguir falando sobre esse processo que pode ou não implodir a candidatura do Marçal. Convidar o professor Fernando Neisser, professor da FGV de São Paulo, para nos ajudar nesse debate. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao ICL. Bom dia, Vivi. Um prazer estar aqui. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Vamos lá, então. A gente acabava de discutir agora com a Cristina, com o Edu e também com a nossa audiência, que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. destravou nesse domingo uma ação que pode colocar fim à candidatura de Pablo Marçal, prefeitura de São Paulo. O processo envolve os atuais dirigentes do PRTB e a família do fundador da legenda, o Levi Fidelix. A Udinei Fidelix, a viúva dele, acusa o atual presidente da sigla, o Leonardo Avalanche, de agir ao arrepio do estatuto do PRTB e violar a democracia interna do partido. Mas, na prática, o que a gente gostaria de entender na sua análise, professora, é se isso realmente pode implodir a candidatura de Marçal e se, de fato, isso aconteceria. Porque a gente sabe que tem essas acusações, mas não é uma... A gente não pode afirmar. Existe... As instituições podem fazer isso, mas acho que me parece também que tem uma falta de desejo. Existem leis aplicáveis, mas a gente não sabe o quanto é interessante aplicar essas leis num caso como esse, por exemplo, envolvendo uma candidatura como a do Marçal. Vamos lá, Vivi. Há vários temas jurídicos envolvendo a candidatura do Marçal, né? Alguns relativos a condutas que ele praticou aqui na pré-campanha e na campanha, a gente sabe. Existe um questionamento até sobre o registro de candidatura dele por conta do prazo de filiação, mas esse tema, ele só lateralmente diz respeito ao Pablo Marçal porque dialoga com o fato da disputa interna ali pra ganhar o diretório nacional do PRTB depois do falecimento do antigo presidente, o Levi Fidelix. Há uma briga familiar, há um ramo da família que apoia a atual gestão, outro ramo da família envolvendo a viúva de... discordam de como foi feita essa eleição e o que eles pretendem por essa ação que está no Tribunal Superior Eleitoral é derrubar o atual diretório nacional alegando que teria havido fraudes nas assinaturas da convenção que levou essa gestão ao controle do partido e se eles tiverem sucesso, isso derrubaria o diretório nacional que nomearia outro diretório estadual, outra comissão provisória estadual e a comissão provisória estadual nomeando uma comissão provisória municipal tudo isso se acontecer é muito rápido mesmo poderia retirar a candidatura do Pablo Marçal e eventualmente o PRTB não teria candidato a prefeitura aqui em São Paulo. Aconteceu algo muito parecido na última eleição presidencial em 2022 mas em outro partido no PROS. Vamos lembrar que o Pablo Marçal era candidato a presidente pelo PROS houve uma convenção houve o pedido de registro da sua candidatura também havia uma briga pelo poder no diretório nacional do PROS o TSE arbitrou essa briga a favor do grupo que era contrário a candidatura do Pablo Marçal e portanto esse grupo retirou a candidatura dele então nada impede que isso aconteça de novo o partido tem a possibilidade de retirar a candidatura do seu filiado decidir que não mais quer disputar aquela eleição mas não tem como antever eu não conheço as provas desse processo que está no Tribunal Superior Eleitoral para saber se há fundamento naquilo que eles alegam Fernando é um prazer falar contigo o Marçal ele vem sinalizando claramente que o PRTB pouco importa para ele ele vem dizendo isso de uma forma bastante explícita de que olha é o partido que eu consegui mas se for o caso tudo bem eu dou outro jeito eu acho que cabe contar com a tua ajuda para que a nossa audiência eu entendo o seguinte caso ele tenha a candidatura impugnada por conta desse cenário que você acabou de esplanar existe a possibilidade dele se lançar por outro partido agora isso já não é mais possível ele se torna inelegível a partir desse ponto o que que acontece caso esse cenário ao qual você se refere efetivamente se materialize bom dia César prazer falar contigo não não tem a menor possibilidade dele se candidatar por outro partido dentro desse mesmo processo eleitoral existe uma exigência da constituição da legislação de um prazo mínimo de filiação para que se possa disputar uma eleição bem como existe um prazo para os registros de candidatura que já passou no dia 15 de agosto então não existe a possibilidade no Brasil de uma pessoa ter a desistência da candidatura feita pelo seu partido migrar para outro partido e tentar ser candidato no mesmo processo eleitoral isso não o deixaria inelegível para futuras eleições ele poderia ser candidato em 2026 em 2028 seria só uma decisão política do partido de resolver que não mais quer disputar a prefeitura de São Paulo até onde eu sei aliás César esse grupo político interno que hoje quer comandar o partido era contra o lançamento da candidatura dele e queria que o PRTB apoiasse a candidatura do prefeito Ricardo Nunes então não daria mais tempo do PRTB migrar para a coligação do Ricardo Nunes porque também é uma coligação que já está fechada mas poderia retirar a candidatura do Pablo Marçal que claro que seria um alento provavelmente para a candidatura do prefeito Ricardo Nunes um bom dia Fernando a gente estava conversando agora há pouco e eu estou tentando ouvir o máximo de pessoas possível sobre isso porque eu acho importante para entender como a gente lida com o fenômeno do Pablo Marçal a gente falava sobre o Jair Bolsonaro como se ele fosse o último bastião da extrema direita e a gente tem visto uma digievolução usando um termo de crianças dos anos 90 uma mudança de um novo personagem um novo bolsonarismo um novo tipo de extrema direita muito parecido com muita coisa que o Bolsonaro faz mas de uma pessoa que já é digital natural que não é uma pessoa analógica como era o Bolsonaro e fez essa migração para o digital e me parece que existe uma dificuldade dos jornalistas que vão entrevistar o Pablo Marçal dos condutores dos debates eleitorais que ele participa da própria justiça eleitoral e entender esse fenômeno a justiça eleitoral tem um tempo muito diferente de se adaptar às novas mudanças mas parece que ninguém estava preparado para o Pablo Marçal o Bolsonaro a gente acompanhava há muito tempo 30 anos como deputado a gente acompanhava a trajetória política dele e sabia mais ou menos o que ia vir na campanha parece que ninguém estava pronto para o Pablo Marçal né Fernando bom dia Will prazer falar contigo também eu acho que ninguém consegue estar pronto para algo que é antissistêmico é antissistêmico por um motivo é antissistêmico exatamente porque vai contra as estruturas que estão organizadas mas eu acho que a justiça eleitoral ela tem toda a condição de enfrentar uma figura dessas que se recusa a cumprir decisões que se recusa a cumprir a lei nós já vimos situações parecidas né não é à toa que nós temos hoje o ex-deputado franciscine inelegível nós temos o ex-presidente Bolsonaro inelegível figuras que buscaram desafiar a justiça eleitoral e tentar se colocar acima das leis numa lógica de com isso angariar apoio popular se deram mal a justiça eleitoral ela é rápida ela tem canais dentro da própria legislação para punir esse tipo de comportamento né a gente viu uma decisão no sábado muito bem fundamentada da primeira zona eleitoral de São Paulo falando olha você não pode se aproveitar de redes que foram infladas artificialmente por meio desses cortes pagos de forma ilegal você pode recomeçar suas redes do zero e crescê-las organicamente isso não tem problema ele não está censurado de fazer campanha na internet mas a justiça eleitoral foi rápida foi ágil e acho que deu uma resposta correta para aquilo que foi colocado falta ver por exemplo como é que vai lidar com os desafios constantes que ele faz em relação às ordens para que pare de acusar de forma mentirosa o candidato Boulos de consumir drogas aqui existe um crime eleitoral que é a desobediência à justiça eleitoral que no limite pode levar a uma medida restritiva da liberdade pode levar a uma prisão provisória uma prisão temporária aquela pessoa que está cometendo um crime é alertada para que pare e segue cometendo o crime é preciso tomar medidas cautelares no âmbito criminal para que cesse essa conduta eu queria desculpa César não vai viver não eu queria só aproveitar porque a gente está falando sobre essa proibição nas redes sociais para chamar um tweet do Bolsonaro sobre esse tema isso me chamou muito a atenção eu tendo a dizer que eu estou vendo aí um cavalo de pau mas vamos lá deixa eu ver se eu consigo ler que vocês perceberam eu estou sem óculos hoje né gente mas vamos lá então o Bolsonaro ele diz o seguinte sobre esse caso das redes sociais da proibição das redes sociais do impulsionamento do Marçal independente de quem tem a rede censurada eu não compactuo com essa prática porque cada vez mais vai se tornando uma rotina daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado só quero deixar bem claro independente de quem seja não concordo com censura tá ok já falamos mais cedo em entrevista e sempre foi nossa atuação desde o início todos precisam ser cobrados sempre um forte abraço é difícil até ler né o tweet escrito pelo Bolsonaro mas acho que tem dois pontos vou passar para o professor mas você pode acrescentar se quiser um ponto é ele usou três vezes a palavra censura não é disso que estamos falando mas aí tenta-se traçar uma narrativa e a outra questão é esse cavalo de pau que eu estou chamando aqui porque foi bem diferente do que a gente viu há poucos dias o Bolsonaro se manifestando sobre a candidatura do Marçal e o apoio ao Marçal Vivi não tem realmente como falar em censura do ponto de vista jurídico até porque não está se impedindo ele de falar alguma coisa ele pode falar sobre qualquer assunto que ele queira e ele vai responder por isso e ele pode seguir usando a internet a lei garante a candidatas e candidatos que usem a internet e ele poderá usar a internet ele fez uma prática que aumentou em quase 5 milhões de seguidores nas redes dele desde o início da pré-candidatura dele pagando a lei eleitoral proíbe que você pague alguém para fazer campanha para você na internet e foi o que ele fez então as redes dele estão anabolizadas de uma forma que você não consegue separar o joio do trigo não dá para saber quem entrou nas redes organicamente porque queria acompanhar o Pablo Marçal e quem entrou porque foi atraído vendo um corte que havia sido pago já que não tem como fazer essa separação é justo que ele que violou a lei pague pelo ônus disso fique sem essas redes e se quiser como fez abra outras redes eu acho que o Bolsonaro embarca nesse discurso da censura que é o discurso natural quem é punido raramente aceita a punição e diz que a punição foi justa ainda mais no mundo da política sempre existe a culpa sempre foi do juiz então é natural que embarque nesse discurso e o Bolsonaro acho que está realmente titubeando sem saber para onde ir nesse jogo porque ao mesmo tempo em que declarou seu apoio meio a contragosto ao Ricardo Nunes não quer perder a liderança da extrema direita e está vendo que ele realmente não é o dono desse eleitorado porque basta aparecer uma figura nova que esse eleitorado pode sair pelo lado perfeito Fernando tem um aspecto que eu acho importante salientar que você toca na tua fala que é a possibilidade dele ser preso inclusive caso ele insista no tipo de expediente que está sendo vedado pela justiça eleitoral ontem em entrevista você por exemplo mencionou a questão dele insinuar insinuar não dele afirmar abertamente que o Boulos é usuário de cocaína ontem ele foi além ele fez ele chamou por exemplo partidos políticos de facção criminosa abertamente sem aprovar apresentar nenhuma prova como substancial que ele está propondo ele disse por exemplo que a corte constitucional do país agiu de uma forma absolutamente tendenciosa outra acusação então gostaria de entender contigo no limite ele pode de fato ser preso por quais crimes e quanto tempo de cadeia eventualmente isso poderia significar César os crimes eleitorais normalmente tem penas baixas isso é uma coisa que vem do código eleitoral de 65 que repetiu o nosso primeiro código eleitoral de 32 são penas de alguns meses são penas de no máximo um ano eu acho que aqui o problema maior não é a pena decorrente de uma condenação é o uso eventualmente da privação da liberdade como uma medida restritiva para que ele pare de seguir cometendo crimes e aqui é um problema processual é uma medida cautelar aquela pessoa que está insistentemente cometendo crimes é dever do poder judiciário fazer com que ela pare normalmente a regra do código de processo penal é que você determina medidas mais brandas olha você está proibido de sair de casa você está proibido de frequentar bares se você sempre que vai ao bar se envolve em confusão se a pessoa reitera e mesmo diante dessas medidas mais brandas segue cometendo crimes o que resta é uma prisão provisória uma prisão temporária isso é normal isso vale para qualquer um de nós quem quer que desafie a lei está sujeito a ser constrangido a cumpri-la o Pablo Marçal ele está tendo esses absurdos todos levados ao judiciário e a justiça eleitoral ela tem um tempo muito mais sério muito mais rápido do que a justiça comum nós estamos vendo decisões vindo em um dois dias o que é normal não tem nada de anormal nisso a justiça eleitoral é assim em Jambeiro em São José dos Campos em Petrolina e em São Paulo também não existe qualquer perseguição ao Pablo Marçal vamos ver depende claro de candidatos e candidatas adversários trazerem essas questões à justiça mas eu tenho absoluta segurança que a justiça não vai ficar inerte e deixar que ele atue da forma que ele gosta fazendo esse palco para a sua candidatura muito bem então professor quero agradecer a sua participação obrigada nossa audiência também agradece é importante a gente ter a sua análise aqui e até uma nova oportunidade então tenha uma boa semana obrigado Vivi obrigado a todos e um grande abraço até a próxima muito obrigado queria aproveitar que a gente está falando de eleição e de Marçal comentar um pouquinho também da sabatina de ontem do Boulos queria muito te ouvir também César o candidato então Boulos do PSOL a prefeitura de São Paulo ele chorou durante a participação dele no programa Roda Viva da TV Cultura aliás queria até registrar minha opinião achei que ele foi super bem nessa sabatina mas queria te ouvir e ouvir vocês também mas nesse momento já foi ali no finalzinho do programa ele respondeu uma pergunta sobre o uso de drogas do qual tem sido constantemente acusado sem provas pela campanha do Marçal ele negou o uso de qualquer substância e disse que isso tem trazido sofrimento à família principalmente as filhas dele que estão em idade escolar e aí ele comenta Marçal é uma coisa abjeta um criminoso um marginal a normalização dele não partirá de mim isso ele falou ali por volta do segundo bloco do programa mas eu queria lembrar aqui desse momento em que ele realmente se emociona e foi de partir o coração quem assistiu nos dois debates em que os dois candidatos participaram conjuntamente o da Band e o da Faap Marçal chamou Boulos de aspirador de pó fez menções em que o Boulos seria usuário de cocaína mas em nenhum momento provou as acusações aliás outra coisa que me chamou bastante atenção é que nas duas sabatinas de ontem também porque o Marçal também foi entrevistado em outra emissora na Globo News quando se falou de políticas públicas para Cracolândia eles foram em lados completamente opostos então queria te ouvir um pouco sobre esse momento do Boulos Vivi em linhas gerais eu acho que o Boulos foi muito bem me parecia muito preparado calmo assertivo se conduzindo de uma maneira muito adequada respondeu a todas as perguntas de uma maneira muito segura e apresentando as suas propostas a questão para mim gente é o seguinte é muito difícil debater entrar numa contenda pública com alguém que não tem o menor caráter isso é muito difícil porque veja uma figura como o Pablo Marçal ele não pauta a sua atuação com base em nenhum tipo de baliza ética então ele vai utilizar o que for agora o Pablo Marçal também tem filhos veja se em algum momento por exemplo o Boulos sequer tocou nessa questão ou nessa seara o que está posto aí quando o Boulos diz que ele é um bandido é porque ele foi condenado pela justiça o Boulos não está fazendo nenhum tipo de ilação o Marçal foi condenado por furto qualificado ele foi preso ah mas é em primeira instância ah mas foi provisoriamente tudo bem que isso seja dito então mas é um fato material que está à disposição de quem quer que seja é um fato público e notório agora por que que é muito difícil veja como eu entendo o Boulos ele tem uma atuação propositiva a técnica ele apresenta aquilo que ele está disposto a fazer de uma maneira muito clara em várias questões por exemplo isso que você colocou aí que ele não vai normalizar o Marçal ele disse para Raquel Landin que ele também acho que é a Landin que faz essa pergunta se eu não me engano ele disse que ele também não vai normalizar o Nunes e ele dá conta do porquê que ele percebe Nunes e Marçal como dois representantes do próprio bolsonarismo o que eu concordo em absoluto agora o Marçal é uma figura muito complicada porque primeiro ele não está menor ética então ele vai inventar o que quer que seja ele vai tentar te humilhar você viu o que aconteceu por exemplo tanto na CNN quanto na Globo News ontem e segundo que ele se foca muito mais na forma Vivian do que no conteúdo uma vez que você mistura essas duas coisas você não tem a menor restrição ética e você se foca totalmente na forma em detrimento do conteúdo bom, o céu é o limite porque você pode me fazer a pergunta que for se eu não tenho o parâmetro ético eu posso tentar te humilhar como ele constantemente faz ele fala não, você não está entendendo Vivian não, não é isso não, deixa eu te explicar não é aquilo e basicamente assume uma postura absolutamente generalista para as coisas abstrata não responde nada com propriedade mas se conduz com uma ênfase absurda ele fala de uma forma firme o que faz dá a crer que ele de fato sabe o que ele está falando isso é muito complicado entende? e aí ele utiliza esse tipo de subterfúgio não Vivian você não está entendendo você sabe o que é equity você sabe o que é MVP você sabe o que é não meu filho mas o cara está te perguntando a respeito de segurança pública em São Paulo e ele está dizendo o que é ah não mas você não sabe o que é equity porque eu sou um gestor de milhões você nunca fez milhão é você nunca fez milhão e esse tipo de coisa o problema é que para boa parte do eleitorado cola porque essas pessoas estão de olho única e exclusivamente na forma como as pessoas falam então parece que é um cara muito seguro muito capaz firme que humilhou os jornalistas e assim sucessivamente é uma batalha difícil que como eu vejo a campanha do Boulos precisa engrossar um pouco o caldo é só a minha opinião tem gente que discorda mas eu acho que caberia sobretudo humanizar as vítimas de golpes análogos ao que o Pablo Marçal aplicou Vivi porque senão o Boulos fica com uma abordagem muito propositiva muito adequada e que traz efetivamente trabalhos anseios da nossa população mas o Marçal fica utilizando essa estratégia lacradora rasa que infelizmente tem aderência com uma parcela grande da nossa população hoje eu achei que o Boulos foi muito muito bem mas o nosso cenário político hoje está tão degradado que em alguma medida a gente precisa humanizar as vítimas de golpes que foram praticados pelo Pablo Marçal eu vou passar a bola para o Will comentar mas eu queria fazer um comentário e te pedir para falar um pouco sobre isso também porque como a gente disse ele acusou no primeiro debate o Boulos de ser usuário de cocaína mas não provou e aí ontem quando ele estava na sabatina da Globo News ele foi o candidato o candidato Pablo Marçal admitiu que foi preso durante a operação Pegasus em Goiás que investigava aquela quadrilha que apregava golpe que a gente já falou aqui e disse que ficou três ou quatro dias na superintendência da Polícia Federal não teve como ele fugir porque o Boulos logo de cara no primeiro debate levou provas disso e essa declaração então ele deu ontem durante a entrevista mas uma coisa que me chama atenção é que no debate da cultura eles tiveram a checagem das informações Globo News não então acho que não teve ainda o roda com o Marçal acho que vai acho que vai acontecer então eu estou muito queria que você comentasse um pouco isso disso eu estou muito curiosa para entender como é que ele vai se sair porque ontem na Globo News quem viu ele disse várias mentiras ele não vai poder se sair dessa nesse debate do Roda Viva o Boulos disse ontem na entrevista foi difícil a gente está tendo que fazer duas telas agora que a gente faz no futebol para ver dois jogos ao mesmo tempo duas telas para assistir duas coisas ao mesmo tempo é difícil assimilar tudo mas eu vi parte da entrevista do Boulos e eu acho que o que ele disse e o César me afirmou agora é importante a gente não normalizar o fascismo e o pior é que a gente já o fez o Pablo Marçal é uma evolução do fascismo que a gente conhece de Jair Bolsonaro porque é um amálgama com coisas novas que o Bolsonaro tratava muito superficialmente empreendedorismo linguagem de coach tudo que o Bolsonaro tinha de pior o Pablo Marçal traz que é um evangelicismo torto um papo ultraconservador ao mesmo tempo que tem um passado de preso de dar golpes financeiros nas pessoas só que a gente normalizou o fascismo a gente normalizou o que não poderia ser normalizado isso que a que o Roda Viva faz seria fundamental a gente ter feito há oito anos atrás quando a gente teve entrevistas com um candidato à presidência que como método mentia a mentira na política não foi inventada pela Bolsonaro foi inventada sei lá por Júlio César em Roma mas a mentira como método é uma invenção da extrema direita e se a gente tivesse feito checagem ao vivo em todas as entrevistas do Bolsonaro lá em 2018 quando ele falava ó eu tenho aqui o kit gay do a mamadeira de piroca não candidato o senhor está mentindo a informação é XYZ a gente talvez tivesse o Bolsonaro eleito mas com redução de danos a gente normalizou o Bolsonaro normalizou candidatos de extrema direita que usam a mentira como método não uma mentira política como políticos via de regra fazem e a gente não pode deixar com que isso aconteça com o Pablo Marçal talvez tenha levado oito anos pra gente aprender essa dura lição de que a gente não pode permitir com que o fascismo e seus métodos de atacar o adversário político e uma coisa que eu quero falar aqui eu não tenho nenhum problema com pessoas que usam drogas viu gente eu sou a pessoa menos conservadora do mundo o Boulos pra mim tinha que esquecer esse assunto não tinha que mais tocar nesse assunto eu não sei se o Boulos é usuário de cocaína ou não de maconha de qualquer coisa que o Boulos queira usar mas isso não me compete a vida privada do Boulos não me compete em relação a gestão pública que ele pode fazer em São Paulo ou da Tabata ou do próprio Marçal mas a pauta moralista também vai cair nesse sentido e ele sabe que isso pegou pegou tanto que ele agora está ameaçando trazer documentos durante o debate da Globo pra provar sendo que não pode mostrar documento em debate viu Pablo Marçal só avisando você antecipadamente que você não vai poder mostrar documento nenhum é essa normalização disso tudo no ultraje da mentira que a gente fez por muito tempo e pelo menos agora a gente está conseguindo ao que parece em algumas emissoras equilibrar eu concordo e a gente falava muito isso desde que começou o primeiro debate da importância dessa checagem eu acho que o César vai falar um pouco sobre isso mas queria só lembrar já passando a bola pra você que outra coisa que o Marçal disse ontem na Globo News também eu quero ver como é que ele vai se sair na checagem do Roda é que vale tudo na campanha política vale tudo será que ele vai poder sair com essa resposta na hora que checarem os dados que ele trouxer e ele for pego em fake news em mentira ele vai falar não é que vale tudo extremamente inteligente a tua colocação a gente vinha colocando isso aqui no N1 a importância de um processo de verificação em tempo real isso foi feito ontem no Roda Viva com o Boulos e veja tem uma questão fundamental aqui que pra além disso o rigor metodológico é absolutamente importante porque se você faz uma pergunta suponhamos William na seara da segurança pública e o cara é capaz de simplesmente ter diversar com generalizações absolutamente abstratas e você enquanto entrevistador não fala William De Luca por favor olha só ok eu estou te perguntando a respeito de segurança pública você não pode ter diversar com pauta antissistema perguntando e o Lula exato dizer que você vai responder depois no Instagram tentar tentar me desqualificar com frases de efeito tipo você não está entendendo você não conhece isso você não é gestor de milhão então você não sabe de nada rigor metodológico Vivian uma vez que uma pergunta é feita espera-se o mínimo de coerência na resposta porque você é o candidato que está pleiteando governar a maior cidade da América Latina então eu não posso te perguntar a respeito de insegurança alimentar e você dizer que vai responder no Instagram eu não posso te perguntar eu não posso fazer um questionamento por exemplo hoje ontem na Globo News não lembro quem que era não sei se a Mônica uma das jornalistas pergunta eu conversei com especialistas e eles me dão conta de que a questão do telefério que é absolutamente inviável por conta da geografia de como a cidade de São Paulo está disposta e ele simplesmente diz não mas tudo bem eu posso então aprender com esses seus especialistas quem são os especialistas primeiro ele inverte primeiro ele fala assim com quem você falou ela falou com especialista aí ele qual o nome aí ela deu o nome o que ele faz aí depois ele ele vem não é depois em outros momentos ele repete não eu posso conversar foi uma boa ideia essa vou conversar com esse especialista mas então o senhor está propondo algo sem ter conversado com ninguém minimamente então o senhor diz que depois em seguida não conhece ninguém do seu próprio partido quando ele não mas essa pessoa está ligada com o PCC essa aqui teve essa não mas eu não sei me ajudem a moralizar o meu próprio ou seja o senhor já está envolvido com o partido que primeiro diz desconhecer a despeito de ser um baita gestor que sabe absolutamente tudo de todos os temas já começa assim dizendo que desconhece o próprio partido e pedindo ajuda para moralizar o partido do que está lhe apresentando a prefeitura de São Paulo então assim rigor metodológico Vivian não dá para tolerar um cara que diz e o Lula o tempo todo essa é a estratégia a estratégia perdão eu sou antissistema tudo é porque eu não sou político é porque eu não sou político então é antissistema o tempo todo aí é e o Lula aí é desqualificar os interlocutores no caso os entrevistadores e te dizer que ah não qual é o plano que o senhor tem para isso ah não eu vou fazer uma generalização absolutamente abstrata que serviria para qualquer contexto bom aí fica muito difícil e é para isso que para além de verificar fato em tempo real espera-se um rigor metodológico se eu lhe perguntei a respeito de X o senhor precisa me responder a respeito de X se eu pergunto a respeito de Y é Y o senhor não pode simplesmente dizer que não eu não sei vou responder no Instagram ou eu vou falar uma banalidade qualquer remetendo a dimensão de antissistema e isso precisa ser coibido nos próximos debates perfeito deixa eu trazer o Nacife para a gente conversar agora e eu queria até começar Nacife eu sei que a nossa pauta ia ser outra não sei se você assistiu ontem a Sabatinas Nacife mas queria muito te ouvir a gente vinha falando agora então da Sabatina que aconteceu com Boulos no Roda Viva e essa checagem dos fatos em tempo real e também da Sabatina na Globo News até fazendo aqui um parêntese sobre essa questão do partido ou César lembrando aqui que os jornalistas na Globo News perguntaram para o Marçal sobre as relações das lideranças do PRTB com a facção criminosa do PCC e aí ele disse que estava usando o partido e que depois das eleições pode sair da legenda tranquilamente e entrar em outra então vamos ouvir um pouco o Nacife também a análise que ele fez dessas Sabatinas de ontem Nacife bom dia bom dia bom dia pessoal essa questão da checagem aí é fundamental o que o César colocou agora dos estratagemas retóricos dele aí mostra também uma tremenda desinformação por parte dos jornalistas que entrevistam por exemplo o pouco que deu para ouvir do Marçal em redes sociais por exemplo ele afirma que construiu uma cidade na África então ele mostra a cidade eu apliquei tanto aqui nessa escola aqui vou fazer isso fazer aquilo daí quando você vai consultar a internet essa cidade é um projeto de 2002 você pega todas as fontes que existem lá sobre o tema nenhuma menciona o Pablo Marçal daí quando você vai no Gemini do Google está lá Pablo Marçal e o nome da cidade é um milionário brasileiro que faz isso que faz isso que faz isso fontes youtube do Pablo Marçal instagram do Pablo Marçal x do Pablo Marçal então você tem muitas coisas que ele entra e que o pessoal não pega não pega digamos o discurso é um discurso totalmente maluco ele é muito esperto é muito esperto ele é um Bolsonaro 2.0 como já disse um cara que investe contra as instituições da mesma maneira que Bolsonaro investia antes então essas questões centrais o que representa ele nesse enfrentamento das instituições por exemplo ele fez ataques a Natuzaneri tempos atrás violentos mostra um machismo terrível contra a Tapa inclusive daí você pega as avaliações que saíram no Globo hoje dos analistas do Globo é de deixar cabelo em pé aquele Pablo hortelado que é da USP aí o jeito que defendia black bloc quando os black bloc se transformaram no maior fator de desmoralização da esquerda nas manifestações de julho depois ele foi contratado pela Veja para um trabalho comprometendo aí blogs de esquerda e tudo fala que o Pablo Marçal é um novo João Dória o João Dória goiano ou seja um sujeito que tem um modelo de negócio que ninguém sabe de onde vem tem negócios em Angola Angola é o lugar onde a IURD a Universal do Reino de Deus foi expulsa lá por negócios pouco claros lá Angola é o centro é o centro e é o ponto de avanço do tráfico brasileiro para a Europa é um cara que se associa àquele fisiculturista aí que foi acusado de ligação com o tráfico então é um conjunto de fatores e mais ainda o fenômeno deles ser contra todas as instituições ser humilhei aquele moralismo terrível que ele pega ele usa todos os recursos capazes de fazer mobilização as primeiras vendas que ele fez de livros aí foi se apresentando como um pastor e tudo todo esse esse entorno é morre pela avaliação pura e simples do momento dele ah não ele foi muito bem porque ele estava calmo então digamos esse fenômeno Marçal aí ninguém ninguém nós vocês aqui tem falado bastante aí mas a mídia está naturalizando e quando você pega agora Estadão e outros apesar das denúncias que são feitas contra ele o empresário Pablo Marçal o empresário Pablo Marçal o empresário Pablo Marçal sem contar esse rapaz da Folha como é que chama o Joel Pinheiro da Fonseca isso aí nem se fala que é um completo sem senso Marçal tem que ser derrotado nas urnas e não gente você tem um conjunto de regras na justiça eleitoral para estabelecer um mínimo de isonomia nas eleições ele não o que interessa é ganhar nas urnas como se digamos a forma como ele atua e o que ele faz até a gente publicou ontem lá um leitor que mandou uma boa informação o que ele cria é um esquema de pirâmide semelhante a Amway não sei se vocês se lembram da Amway lá atrás a Amway vendia cosméticos e o cara para ser associado da Amway tinha que pagar tanto pelo cosmético daí ele tinha que vender mais 10 10 caixas da Amway dependendo de quantas caixas vendesse ele era promovido ganhava mais e as pessoas para que ele vendia as caixas tinham que vender mais 10 então o que ele faz é um esquema de pirâmide tipo Amway aí também agora toda essa forma a maneira como ele está revitalizando a ultradireita o discurso de ódio em todos os níveis o questionamento a todas as instituições isso aí vai por aba baixo não ele foi calmo lá ele é um empresário é o João Dória meu Deus já vários estudiosos já colocaram o primeiro passo para a ultradireita é a naturalização institucional das práticas da ultradireita é um horror Nacife queria trazer um tema para debater contigo aqui então que estava já na nossa pauta que é falar um pouco da reforma trabalhista sete anos depois a aprovação da reforma trabalhista sete em cada dez trabalhadores brasileiros autônomos dizem hoje ter o desejo de atuar com a carteira assinada o que mostra uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da FGV essa lei foi aprovada em dois mil e dezessete alterou a consolidação das leis trabalhistas em mais de cem pontos ela impôs obstáculos aos trabalhadores para processar empresas enfraquecer o sindicato com o fim da contribuição obrigatória os idealizadores os idealizadores da reforma também prometiam aumentar a oferta de empregos mas o que a gente vê sete anos depois na prática não é isso né Nacife você pega eu estou lançando um livro agora sobre a conspiração lava jato que não é bem lava jato eu pego a conspiração que começa no Mensalão e vem até o impeachment que a lógica era essa é uma conspiração de mercado com grupos políticos cooptados de tudo que a ideia era arrebentar com toda a legislação trabalhista ou seja esse pessoal é a mesma coisa que ocorre na Argentina você tem apoio de parte do empresariado ao Milley embora ele esteja arrebentando a economia argentina e qual que é o ângulo que o Milley usa eu estou reduzindo o poder dos sindicatos o pessoal não se dá conta que numa economia moderna numa economia robusta não digo nem moderna mas robusta uma economia pós-industrial ou industrial o pacto trabalhador empresa é fundamental a gente hoje por falta de um projeto de país por falta por esse esgarçamento de todas as instituições cada empresa tende a pensar no seu caso então é o seguinte se reduz aí os direitos trabalhistas eu vou pagar menos só se o conjunto de empresas pagar menos você tem um mercado de consumo mais fraco que consome menos e afeta todas as empresas agora o que ocorreu a gente teve Luiz Roberto Barroso e outros você pega o Barroso o Barroso quando vem aí o golpe do impeachment ele fala agora vamos entrar numa nova etapa no mundo isso aí ocorre também esse é o grande problema que nós temos ocorre também com essas privatizações quando você pega a Sabesp não tem a menor dúvida porque daqui 5, 6 anos aqui a Sabesp vai estar deteriorada como você teve agora uma empresa em Londres aí que foi mas o efeito só ocorre 5, 6, 7 anos depois então digamos toda essa essa venda de peixe aí que se vier o liberalismo tudo será possível aí provoca esses desastres ou que está ocorrendo no mercado de trabalho aí uma coisa são os abusos que ocorriam com a antiga legislação trabalhista você tinha uma indústria de ações trabalhistas com advogados e tudo mas o que o Supremo fez ali não foi apenas coibir digamos o excesso de ações foi acabar com o direito trabalhista eles acabaram até com o ponto central da negociação trabalhista que é quando o trabalhador é mandado embora ele fecha o acordo com o empresário com a presença do sindicato proibiram isso ou seja deixaram o trabalhador totalmente desamparado e agora nós temos aí esse problema e vender o peixe do empreendedorismo não agora você vai ser empresário de você mesmo aí que ideologicamente pegou agora que está caindo a ficha desse pessoal inclusive pessoal de aplicativos e tudo aí que vê essa situação aí da falta de direitos trabalhistas de acesso à previdência acesso à saúde pública como um fator enrolado aí né e o que está ocorrendo hoje aí com essa questão do essa investida da Folha contra o Alexandre Moraes é muito similar ao que ocorreu lá atrás é muito similar o Tarcísio de Freitas a medida que fez essa privatização da Sabesp ele mostrou que é o cara ideal é o cara que não tem medo das ações jurídicas futuras é o cara que deu o maior golpe endossou o maior golpe de privatização que eu tenho notícia aí com o maior maior cara de pau então ele passou para esses grupos a ideia é o seguinte se eu for eleito presidente eu vou privatizar Petrobras com muito mais coragem do que o próprio Paulo Guedes e daí eles começam com essa tática desde agora de desestabilizar é o governo através da desestabilização da âncora da institucionalidade hoje que é o Alexandre Moraes como fizeram lá atrás com o o presidente da o diretor da BIN no tempo do Lula Paulo Laceada então é é um jogo enrolado sabe é um jogo enrolado o Lula está enrolado com falta com essa insegurança política para todo lado não está conseguindo levantar um projeto de país capaz de juntar esse lado racional do país então fica essa loucura aparece um maluco que nem o 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 ele vai acabar com o Estado vai resolver tudo e que viva e que vença a noção de empreendedorismo que eles têm o PCC é empreendedor é empresário ele chegou a dizer isso né Nacife ele chegou a dizer que o PCC está em todo lugar quando ele foi confrontado com a pergunta o William De Luca até colocou nas redes dele ele falou pera um pouco ele está confessando o William chegou a questionar você está confessando porque está assumindo mas você está dizendo olha o senhor está sendo acusado de ter ligações com uma organização criminosa e ele diz ah não mas essa organização criminosa está em todo lugar é muito pertinente a pergunta do William então o senhor está confessando então dá a entender que o senhor está confessando agora tem uma questão aqui Nacife que sobre a reforma trabalhista e em seguida a gente vai falar um pouco dessa estratégia da grande imprensa de querer botar a mão em Petrobras no Bacen nesse tipo de coisa mas eu acho eu quero deixar um registro porque há cerca de um ano se eu não me engano e eu não vou dar nem indireta o Marcos Lisboa na Globo News diz o seguinte que aparentemente ele faz todo um malabarismo com as mãos aparentemente a reforma trabalhista deixou um saldo muito positivo para o mercado do trabalho brasileiro nós não temos dados ele diz nós não temos dados mas aparentemente a reforma trabalhista deixou um legado muito positivo para o mercado de trabalho e aí agora vem dado agora a gente tem dado que te dá a conta de que sete em cada dez trabalhadores querem a segurança da CLT então é muito fácil se articular dessa maneira quando você tem o microfone aberto e você pode dizer que você não tem dado mas aparentemente deixou um legado muito positivo e principalmente né Nacife quando não é a tua posição de trabalho que está em jogo porque as posições de trabalho desses economistas não foi precarizada não se enganem que o Marcos Lisboa ele não ele não está em cima de uma moto tendo que carregar comida que ele não consegue não consegue pagar com o que ele ganha num único dia e sentindo o cheiro daquela comida o trabalho dele Vivian e de economistas que se prestam a esse papel não foram precarizados pela reforma trabalhista aí de fato é muito fácil defender que aparentemente houve um saldo muito positivo sem sequer ter que apresentar materialidade factual nenhuma para defender o que você está propondo né Nacife olha e quando apresentam eles apresentam números números vazios eu gosto Marcos aí a gente tem em comum aí gostar de samba e de choro aí mas lá atrás quando estava o trabalho da indústria naval eu tive um almoço com ele que eu achei que o Marcos poderia ser um ponto como ele pessoalmente é um cara muito afável tudo podia ser um ponto para fazer um colocar um local neutro de discussão política ele falou não essa reforma a indústria naval não aconteceu nada você pega o número de funilheiros do país não aumentou nada Marcos você quer comparar o funilheiro que vai arrumar carro lá com o funilheiro que faz navio então digamos essa macroeconomia eles pegam os grandes números só e a precarização não interessa se o cara está empregado naquela carteira verde e amarela sem nenhum direito se a previdência vai ser arrebentada lá na frente não basta cortar é tudo gastança é tudo gastança então agora o problema é que essa ideologia que cabe a nós é uma ideologia que é uma que é hegemônica na mídia é uma humilhação para o Brasil é uma humilhação outro dia na Folha até um investidor eu não guardei o nome dele agora mas é um investidor na economia real você vê a Bolsa de Valores que seria o grande local para o capital financeiro financiar desenvolvimento há três anos não tem uma abertura de capital há três anos e um investidor aqui que aplica em empresas falando essa loucura aí do mercado não qual que é a lógica a economia começa a melhorar agora não começa está melhorando agora o mercado de trabalho não o mercado de trabalho está melhorando agora por causa do que o Temer fez seis anos atrás que é o sofismo desse pessoal e se a economia está melhorando significa que vai aumentar a arrecadação se vai aumentar a arrecadação o governo vai poder fazer políticas sociais ou investimentos em infraestrutura que são essenciais daí o que o mercado fala se está melhorando a economia isso vai pressionar a inflação então tem que aumentar a taxa de juros e daí o mercado se apropria daquele aumento de receita decorrente da melhoria da economia é um jogo maluco é um jogo que está segurando o país cabra nós desde o plano real desde o plano real e o país só vai deslanchar efetivamente quando for rompido mas de que maneira é rompido com o Lula não será rompido o Lula ele está numa posição suficientemente vulnerável agora e mesmo lá no começo no primeiro segundo governo Lula ele manteve aquele padrão de Fernando Henrique sabendo o poder desse estabilizador do mercado agora nesses anos todos o mercado a Faria Lima ganhou um poder inacreditável inacreditável e politizou o Banco Central você pega o que o Roberto Campos Neto está fazendo ele já está praticamente fora do Banco Central e declarando que não essa recuperação do mercado do trabalho traz riscos para a inflação é um jogo que eu não vejo eu não vejo por onde onde que está a força central capaz de reverter esse jogo porque se tem academia se tem economistas que estudam isso que não tem espaço na mídia a maneira das ideias chegarem no status quo é através da mídia a mídia está até o pescoço comprometida com o mercado até o pescoço e esse caso aí da tentativa de destabilização do Alexandre Moraes nessa proposta da Folha a Folha não tem mais nem sutileza nem sutileza já escancarou aí que a questão é a privatização da Petrobras Banco do Brasil e Caixa Econômica eles não tem noção mínima em outros tempos você tinha uma noção do que que é onde é o papel da empresa estratégica que tem que ser pública onde é o papel do setor privado então você podia ter de ser alimento para privatizar o que pode ser privatizado fica melhor nas mãos do setor privado e manter o que são empresas estratégicas agora não tem mais isso esse caso da Eletrobras gente é um escândalo o que fizeram é um escândalo o governo representado pelo Paulo Guedes que é sócio que já foi um dos criadores do Banco Pactual fecha com a 3G um acordo pelo qual o governo abre mão abre mão o Estado o Estado abre mão de ter votos lá proporcionais a sua participação na empresa então investidores com uma parcela mínima do capital assume o controle da empresa o que eles fazem todos aqueles negócios paralelos que a empresa permite eles passam a dominar e decidir de acordo com os interesses deles e passam a vender todos os ativos da empresa para engordar os dividendos e melhorar o caixa deles e a empresa se estrepa porque sem investimento você não tem futuro na empresa é investimento que garante a perpetuidade da empresa e daí quando você pega alguns setores industriais tem que reduzir taxa de juros o governo tem que acabar com a gastança meu Deus tem um economista americano que muito prestigiado que é do Instituto de Finanças Internacionais outro dia ele publicou um gráfico mostrando o que são os gastos primários aqueles gastos que você tem tem despesa menos receita do Brasil e o que são os gastos com juros desproporcional o primeiro você tem um equilíbrio aqui ao longo de 10 anos e o segundo que é os juros você tem um baita de um rombo e a dívida pública aumentando por conta dos juros daí aumenta a dívida pública por conta dos juros o que o mercado fala precisamos aumentar os juros porque a dívida pública está muito elevada e a mídia vai atrás é um emburrecimento coletivo que vai levar tempos aí para a gente conseguir superar e eu não vejo no horizonte até agora até agora uma força capaz de reverter essa loucura muito bem Nacife são 9 horas e 59 minutos querido obrigada boa semana para você hoje ainda é terça-feira e na semana que vem o Nacife está de volta com a gente aqui terça-feira é o dia dele conosco obrigado então fala Nacife queria dar um corte para os nossos espectadores de Brasília lá que quinta-feira eu vou estar na UNB para um debate às 14 horas sobre esse livro que eu estou lançando Conspiração Lava Jato abração pessoal obrigada Nacife querido obrigada gente vamos de notícia internacional agora o diretor do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela espécie de TSE local denunciou irregularidades nas eleições de 28 de julho agora quando Maduro foi declarado presidente reeleito do país em entrevista ao The New York Times Juan Carlos Delfino disse não ter recebido nenhuma prova de que Maduro venceu a disputa e também pediu desculpas à população da Venezuela é uma história que vai longe ainda né César isso vai muito longe a gente já sabia que isso não teria nenhum nenhum nenhuma via diplomática a coisa a tensão se produziu o Maduro vai continuar dizendo que ele venceu as eleições a Corina vai continuar dizendo que o grupo dela venceu as eleições com o Gonzales não me parece que tem nenhum no horizonte nenhuma solução negociada o que eu acho que é importante salientar é o papel do Brasil o Brasil é o maior ator geopolítico do hemisfério é importante a meu ver essa é a minha opinião eu sei que tem colegas inclusive que estudam relações internacionais que discordam é importante que o Brasil assuma um papel propositivo no sentido de fomentar o diálogo Vivian quando você começa a sugerir ações pontuais isso reduz a tua força enquanto moderador porque existe um conflito determinado se você começa a dizer olha Vivian você tem que fazer isso ou aquilo isso de alguma forma passa a ser interpretado como uma ingerência na política doméstica venezuelana então não é fácil evidentemente não é fácil é um cenário absurdamente complexo mas eu acho que o governo Lula o Celso Amorim o governo Lula o nosso e o nosso chanceler também vem adotando uma postura bastante adequada no sentido de promover um debate e tentar chegar a um denominador comum que seja organizado dentro da própria Venezuela e não seja uma fórmula pronta que seja introjetada de fora para dentro porque isso não vai funcionar e já essa tentativa já foi feita inclusive e foi rechaçada por ambas as partes William então não é nada fácil o cenário da Venezuela não só lembrando amanhã faz um mês essas eleições 28 de julho um mês amanhã impressionante né a gente conversou aqui Vivian você acompanhou o César a gente tem acompanhado os debates que a gente trouxe se você que está assistindo esse programa ainda no dia 27 de agosto de 2024 ainda acha que não houve algum tipo de algum nível de fraude nessas eleições você é um caso perdido se essas eleições tivessem sido limpas e eu não estou dizendo quem cometeu a fraude que fraude foi cometido não tenho nem prova né para fazer alguma acusação desse tipo essas atas já teriam aparecido o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela comandado majoritariamente por pessoas ligadas ao regime ao governo do Nicolás Maduro colocou sigilo eterno permanente sem direito a você entrar com mais nenhum pedido judicial para que essas atas fossem reveladas dificilmente você tem condições de defender hoje que essas eleições não tiveram pelo menos eu vou tentar ser ponderado aqui problemas né na sua condução e nos seus resultados eu acho que o César está certo na história do Brasil o Brasil não tem histórico de rompimento diplomático o Brasil tem sempre essa postura de tentar um espaço de moderação e de diálogo mas não dá mais para receber o Maduro como chefe de estado aqui no Brasil com tapete vermelho e pompas como o presidente Lula vinha recebendo nos últimos anos aparentemente a relação precisa ser mantida até pelo bem estar da América do Sul da América Latina mas a proximidade que o Brasil tinha com o regime venezuelano certamente não será mais a mesma com toda razão não há mais o que ser feito nesse sentido acho que o Brasil vai continuar batendo na tecla das atas que não serão divulgadas vai insistir numa alternativa de nova eleição conduzida por quem? pelo mesmo CNE que pegou as atas escondeu as atas as atas foram para a justiça venezuelana que escondeu as atas ninguém vai ver qual é a perspectiva de lisura que a gente pode ter nas eleições venezuelanas nesse próximo período infelizmente vai acontecer o que a gente tinha previsto aqui não a gente todos os analistas previam que isso ia acontecer as atas não vão aparecer a eleição venezuelana vai seguir nesse mesmo rumo que sigam até hoje Maduro se dizendo presidente a oposição dizendo que venceu as eleições e a gente vai ver um endurecimento do regime que já tem obviamente várias denúncias de violações de direitos humanos de liberdade de imprensa de liberdade política a gente certamente vai ver mais ou menos o que aconteceu com Ortega que o Brasil também rompeu relações diplomáticas com a Nicarágua de Ortega a gente vai ver um endurecimento desse regime e um enfraquecimento cada vez maior da democracia da Venezuela muito bem são 10 horas e 5 minutos eu queria trazer mais um assunto para a gente discutir aqui que é a questão dos incêndios e dos presos o governo de São Paulo anunciou que 5 pessoas foram detidas acusadas de promover as queimadas no estado uma em Guaraci duas em São José do Rio Preto e outras duas em Batatais um dos suspeitos tinha passagem pela polícia e tentava colocar fogo em um pasto não sei César o que você acha estava até ouvindo ontem uma análise do André Trigueiro que conhece tanto desse tema e ele até fez um comentário que pegando os mapas de satélite olhando de trás para frente da frente para trás ou melhor os primeiros focos de incêndio que aparecem em algumas regiões de São Paulo onde tradicionalmente não tem esse tipo de incêndio até porque tem canaviais e que já é usado o maquinário ali para destruir esses canaviais e não só o fogo então ele levanta muito a questão de que quais seriam as reais motivações o que está acontecendo e me parece a sensação que eu tenho é de que o governo de São Paulo está querendo resolver isso tudo muito rápido então não sei a gente teve mais essas pessoas presas e queria ouvir um pouco da tua análise também não é uma equação tão simples assim não dá para dizer só que o mundo inteiro está em chamas várias regiões porque São Paulo a característica desse incêndio em São Paulo é bem diferente do que está acontecendo em outras regiões do Brasil são dez vezes mais focos de incêndio do que durante a mesma época no ano passado então evidentemente existe uma dimensão do fator das mudanças climáticas mas isso não explicaria né Vivian a mudança de um aumento de dez vezes de um ano para o outro e de fato a posição do Tarcísio de Freitas do governador do estado é muito curiosa porque ele muito prontamente se apressa em dizer que não existe nenhuma ação coordenada são fatos isolados ele fez essas colocações agora tudo o que eu dissesse a partir desse ponto seriam especulações levianas sendo honesto porque eu não tenho nenhum outro grande dado que seja capaz de correlacionar esses incêndios com o PCC com uma outra organização criminosa com o próprio agronegócio três pessoas foram presas essas pessoas estão sendo interpeladas as investigações precisam avançar que é tudo muito suspeito concordo e que tudo isso carece maior esclarecimento agora também é muito complicado viver uma pessoa que é presa e muito prontamente já sai dizendo que eu botei fogo nisso amando do próprio PCC aí tem um vídeo da outra pessoa botando fogo se filmando e se vangloriando de botar fogo em canavial de fato é uma história muito estranha as coisas parecem todas muito suspeitas mas a ver o que as investigações são capazes de demonstrar com base nessas três pessoas que já foram presas são cinco pessoas cinco agora que já foram presas e outra coisa que chama atenção também que a gente tem que prestar atenção nisso é que a gente teve também pela primeira vez aquela nuvem chegando a Brasília então isso também é uma coisa que tem que levar em conta e que São Paulo é a cidade mais importante do Brasil a cidade mais rica então não à toa também chama mais atenção essa questão dos incêndios agora mas me parece que são incêndios diferentes do que acontece em outras regiões do Brasil mas vamos trazer o Misael também para a gente falar politicamente desses incêndios porque o presidente da Câmara Arthur Lira autorizou ontem os deputados a trabalharem de casa nessa semana a razão segundo interlocutores ouvidos pelo colunista Paulo Capelli do site Metrópolis acontece após pedidos de parlamentares que alegam dificuldade de se deslocar até Brasília tudo por conta da fumaça de incêndios que se espalham por todo o país Jorge bom dia para você quero te ouvir também porque a gente vem mencionando aqui um tema tão negligenciado pela classe política como a questão das mudanças climáticas agora bateu a porta de Brasília e no bolso também porque a gente está falando dos incêndios aqui em São Paulo bom dia Vivian William César bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui no ICL primeiro eu queria fazer aqui uma rápida retrospectiva sobre esse processo de votação remota a gente teria talvez a oportunidade de nos orgulharmos exclusivamente pelo Brasil ter sido o primeiro país no mundo a instituir o sistema de votação remoto isso quer dizer que os parlamentares brasileiros não pararam de trabalhar durante a pandemia isso foi estabelecido ali ainda no início da pandemia de covid-21 e o que aconteceu é que tornou-se um case mundial de como que o Brasil tinha se preparado tão bem para permitir que os parlamentares votassem sem necessariamente estarem em conjunto sem necessariamente estarem no dia a dia de suas convivências normais habituais dentro do plenário então foi um passo fundamental o Brasil e os servidores públicos de forma geral deveriam se orgulhar e deveriam ter esse ponto como fundamental nesse processo de viabilizar a votação e a participação de parlamentares de forma remota por outro lado como nós estamos falando do Brasil nem tudo que é pode ser continuado a ser como benéfico isso porque esse instrumento que foi colocado como sistema de votação remoto na Câmara e também estabelecido no Senado acabou por se tornar uma arma política de novo na mão dos presidentes da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco isso porque a depender da semana dos interesses do tipo de votação eles apresentam uma modificação no regimento estabelecendo a vinda obrigatória ou não dos parlamentares flexibilizando a participação em Brasília ou não fato é como todos nós sabemos é importante que os parlamentares eles foram eleitos para isso estejam em Brasília muitas das articulações muitas das votações exigem sim uma participação exclusiva intensa um corpo a corpo de convencimento técnico político e das mais diferentes formas que a vida virtual ainda não nos permite então aconteceu sim que ontem o presidente Arthur Lira alterou esse dispositivo regimental possibilitando que os parlamentares votassem de forma remota na minha avaliação prejudicando uma série de votações importantes e só para deixar aqui alguns destaques para a gente como a própria lei de diretrizes orçamentária a LDO o orçamento do próximo ano reforma tributária mais de 2 mil projetos sem regime de urgência na Câmara ou seja não é por falta de trabalho mas isso foi justificado como a Vivian bem colocou por conta das queimadas alteração nas possibilidades de voo dificuldade e cancelamento de voo por outro lado ninguém também é tão inocente para perceber que foi conveniente se justificar a não vinda para Brasília em um momento de eleição muitos parlamentares estão envolvidos nas eleições estão participando de eleições sejam como candidatos sejam como articulação como articuladores até porque os deputados dependem dessas eleições para testarem os seus cacifes políticos na eleição que virá daqui a dois anos então durante a eleição municipal eles organizam suas bases suas articulações partidárias e formam ali alianças que vão viabilizar sua plataforma política para daqui a dois anos então fica essa questão se era algo para nos orgulhar por que que se transformou em uma arma política de novo na mão de quem já é tão poderoso como o próprio presidente da câmara Arthur Lira fico pensando imagina se tivesse uma forma estou aqui pensando vai no futuro de fazer César sessões da câmara dos deputados sem os deputados na câmara já imaginou que doideira mas sei lá vamos pensar num cenário maluco aí hipotético de uma pandemia em que a casa legislativa precisasse trabalhar à distância home office já imaginou aí a fumaça não atrapalharia mas é só uma situação hipotética um cenário que talvez não tenha nada a ver com a realidade não é essa não tem nada a ver com o sistema desculpa para não trabalhar exato e aí tem um ponto Misa na tua fala que eu acho que vale a pena trazer que é o Arthur Lira ainda tem muito poder mas a gente está aí de olho no processo de sucessão dele isso você tem como é que está isso não vejo mais a gente falou sobre o tema de forma bastante reiterada há algum tempo e agora faz a gente não tem tido grandes novidades sobre isso como é que você enxerga isso a disputa pela cadeira do Lira ainda continua naquele mesmo ponto com aqueles três candidatos e tal ou você vê alguma grande alteração nesse cenário durante esse período César a disputa pela cadeira de Arthur Lira vai ser uma disputa por sobrevivência os candidatos que levantam a mão e já levantaram alguns como o próprio Omar Nascimento como Marcos Pereira como Antônio Brito eles têm que manter as suas campanhas as suas candidaturas vivas até ali dezembro deste ano então é uma disputa por sobrevivência vai vir um desgaste político vai vir uma uma articulação maior ou menor com o governo ou sem o governo maior ou menor com a ala bolsonarista ou sem a ala bolsonarista e ao longo disso eles vão sim formatando conjunções para viabilizar as suas candidaturas fato é que está ainda muito cedo vamos lembrar que no Brasil as coisas mudam rapidamente na última eleição o candidato apoiado pelo então presidente Rodrigo Maia não foi o candidato eleito então o apoio de Lira é importante é mas a Câmara também tem as suas próprias percepções e acordos formalizados e confirmados ao longo de uma vida política como foi o caso de Arthur Lira podem sim ganhar repercussão e ganhar reverberação nesse processo de consolidação mas ainda é muito cedo tem muita água para acontecer para rodar debaixo da ponte tem muita votação importante de coro qualificado teste do governo uma série de questões ambientais socioeconômicas políticas tributárias para serem votadas esse ano e a depender a depender do que vier acontecer no pós-eleição municipal acho que a gente vai ter um cenário muito mais concreto para falar até lá é basicamente eles levantando a mão tentando testar ali a sua popularidade fazendo almoço aqui jantar colar aniversário ali na frente para tentar de novo oxigenar e deixar suas validações políticas vivas até dezembro até lá fato é que tem muita votação e legislativa executiva precisam falar um idioma diferente do que tem sido feito até agora precisam ter articulação melhor porque muita votação importante precisa ser confirmada aqui nas próximas semanas perfeito Jorge Misael muito obrigado você vai trabalhar remoto hoje? eu estou sempre alerta saiu de casa com a fumacinha e elegante Misa e elegante remoto para a gente ele está obrigado mas estão por aqui meus amigos mas está bom então querido então até amanhã um abraço para você valeu Misa valeu Misa até um abraço um abraço tchau e agora são 10 horas e 16 minutos logo depois da nossa vinheta a gente vai descobrir como é que está a temperatura no Rio de Janeiro que está na hora das notícias em destaque ontem era uma blusinha de lã hoje já tem um gorrinho caiu mais 2 graus amanhã a gente só vai ver os olhinhos é luva vai estar de luva os olhinhos do Lucas aqui eu acho que o Lucas tem que começar como o novo moço do tempo já entra falando da temperatura no Rio por favor olha hoje está um pouquinho menos frio na verdade está com 19 graus essa blusa um pouco menos quente que a de ontem achei que hoje ia entrar de cachecol mas não foi preciso 19 graus muito bem você está de moletom com gorro e tudo maravilha Lucas obrigado querido olha só vamos lá então para os destaques do slnoticias.com.br assassino confesso da vereadora Marielle Franco o ex-PM Rony Lessa vai depor hoje no STF pela primeira vez desde que assumiu ser o executor do crime a gente tem essa notícia lá no nosso portal é isso Vivian coluna Juliana Dalpiva lá no slnoticias.com.br o assassino confesso da vereadora Marielle Franco o ex-PM Rony Lessa vai depor hoje nessa terça-feira no Supremo Tribunal Federal essa é a primeira vez que ele depõe desde que assumiu seu executor do crime ao fazer um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal na delação o Lessa denunciou que cometeu o crime a mando do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão e do deputado federal Chiquinho Brazão além disso o ex-PM apontou que o crime teve aval de Rivaldo Barbosa o então chefe da Polícia Civil do Rio o depoimento está previsto para as 13 horas e será por videoconferência o Lessa está preso na Penitenciária 1 do Complexo de Trimembé desde 20 de junho o Lessa foi preso em março de 2019 e só firmou acordo de delação em março desse ano e a o depoimento é hoje né o depoimento é hoje é isso hoje em 13 horas beleza com certeza a gente vai falar sobre isso no N2 tá fiquem atentos então e ao longo dessa semana também depois a nossa equipe está lá na coluna da Juliana Dalpiva e a nossa equipe claro vai seguir acompanhando e esse depoimento não vai ser um depoimento transmitido ao vivo então a gente precisa de paciência para depois ter acesso a essas imagens e informações para trazer aqui para vocês vamos para o segundo destaque o governo federal anunciou que vai fornecer botijões de gás para mais de 20 milhões de famílias até dezembro de 2025 a medida reforça iniciativas do governo Lula para que o estado cumpra as suas funções sociais Lucas está lá no destaque também no nosso portal é isso Vivian o governo federal anunciou ontem que fornecerá botijões de gás para mais de 20 milhões de famílias até dezembro de 2025 segundo o presidente Lula o programa gás para todos reforça iniciativas governamentais que vem no setor energético papel estratégico para que o estado cumpra as funções sociais a declaração foi dada pelo presidente Lula durante a cerimônia de lançamento da política nacional de transição energética o presidente disse que o evento disse durante o evento que a transição energética representa uma oportunidade que o Brasil não pode perder e isso foi ele falou em meio a críticas sobre a forma como a Eletrobras foi privatizada o presidente inclusive classificou a privatização da Eletrobras conduzida durante o governo Jair Bolsonaro como um crime de lesa pátria a expectativa do governo com a política nacional de transição energética é de que o país tenha um potencial para receber em 10 anos cerca de 2 trilhões de reais em investimentos da chamada economia verde o que poderá resultar aí uma geração de 3 milhões de empregos muito bem então Lucas mais algum destaque que você queira trazer para a gente por hoje é só Vivian só e a temperatura no resto do Brasil me fala eu estou querendo saber mais e colocar o Lucas com uma pinha atrás aí eu acho que vai ser legal eu acho nada vem aí vem aí não estou sabendo não maravilha então é obrigada querido amanhã a gente se reencontra por aqui então até amanhã pessoal valeu até amanhã ele fica vermelho tão bonito ele fica o Lucas não é o rapaz do tempo mas eu sou aqui o nosso diretor Edu Souza fica me mandando informações aqui viramos o clima-tempo da esquerda mas é importante a gente tinha falado no começo do programa a defesa civil informou que a temperatura mínima em São Paulo hoje foi de 5,7 graus e a menor temperatura desde 2011 Vivian quando a estação meteorológica registrou 6 graus em 4 de 8 de 2011 então a gente tem uma temperatura muito baixa a gente reforça o alerta para que as prefeituras para que o poder público principalmente se mobilize para acolher cada vez mais um número maior de pessoas em situação de rua e também em situação de vulnerabilidade que às vezes tem teto tem onde dormir mas é uma casa muito vulnerável a climas extremamente frios como esse então é importante que o poder público na capital paulista na região metropolitana na região sul e sudeste onde as temperaturas estão mais baixas se mobilizem para acolher essas pessoas porque tem gente que literalmente morre de frio nessa época a gente aproveita para reforçar a solidariedade para doar sempre que você pode doar para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade mas em especial é função do poder público cuidar dessas pessoas nesse momento é terrível eu estava vindo para cá saio bem cedinho e vi alguns moradores de rua de bermuda um frio de 5 graus a hora que eu vim para cá é realmente assustador de cortar o coração eu procuro sempre sair de casa no carro com cobertor essas coisas para poder entregar mas a gente precisa realmente que as instituições façam a sua parte também só um comentário aqui porque o pessoal brinca aqui no nosso chat moça do tempo eu já fui moça do tempo viu gente é verdade eu fui moça do tempo inclusive a primeira moça do tempo do Brasil a falar das condições para os esportes então eu falava como é que estavam as ondas para o surf e os ventos para o voo livre e também para os esportes a vela fazia isso em Santos ali no comecinho da minha carreira então eu gosto bastante sou fã desse quadro de moço e moça do tempo mas vamos lá minha gente olha só hoje a gente tem a nossa aula então online gratuita esperando por vocês a gente já tem chamado aqui um tempo então chegou hoje o grande dia o Edu estava com a gente aqui deu até breve porque ele está nessa aula também é a aula online com o Bresser Pereira o fracasso neoliberal os segredos o modelo que promete riqueza e distribui injustiça nessa aula o ex-ministro da fazenda vai falar sobre as políticas econômicas de uma maneira bem didática políticas econômicas neoliberais que tem prejudicado o desenvolvimento do país nas últimas décadas vai apresentar algumas alternativas importantes também para levar um caminho mais justo e sustentável oferecer insights valiosos para proteger o patrimônio em tempos que a gente vive crises e incertezas econômicas ele é economista cientista político professor emérito da fundação Getúlio Vargas ao longo da carreira trazendo um pouco do perfil do Bresser ocupou importantes cargos no governo brasileiro incluindo foi ministro da fazenda foi ministro da ciência e tecnologia ministro da administração federal e reforma do estado então está aí gente ele é um expoente do novo desenvolvimentismo então a gente tem essa aula hoje para vocês online e gratuita a partir das 8 horas da noite é só chegar lá agora nesse momento vai lá rapidinho no sln1.com.br faça a sua inscrição porque se não se inscrever não tem direito a aula e não dá para acompanhar já é de graça já é online já está mais dado que isso a gente pede uma coisinha só para se inscrever então não custa nada tem gente aqui perguntando deixa eu aproveitar que a gente está no finalzinho do programa como é que foi hoje você lançou um termo novo né como é que é o que eu falei você falou como é que era pau na moleira não é novo pau na moleira não é novo eu não conhecia você conhece tem muita gente aqui falando eu vi você falando e o Edu dizendo bom agora vou sentar mentira você não conhece pau na moleira pau na moleira porque é moleira quando a criança nasce é moleira e pau na moleira é uma pessoa mas tem alguma coisa que você associou acho que era não sei se era só pau na moleira não lembro também não foi isso então só para dar a explicação aqui para o nosso chat achei que todo mundo conhecia achei que fosse disso do senso comum pau na moleira aparentemente não eu não conhecia então ele lançou mais essa pérola então o José Mar Gomes obrigada João Santiago obrigada Thaís Gondar muito obrigada Tatiane da Silva Adriana Oliveira Ana Maria Gondani a Fabiola Tiné o Gabriel de Souza Coelho Elane Oliveira e o Gilberto Rufino hoje representando aqui toda a nossa audiência vocês vão todos conhecem Paula na moleira aqui conhece o que eles estão falando no Nordeste é comum Ceará é comum minha avó falava achei que era o comum achei que estava trazendo novidade eu preciso fazer o upload aqui vamos lá gente agora são 10 horas e 26 minutos já já vai começar o Em Detalhes hoje com a Roberta Garcia ela conversa com Brian Pitts diretor do Instituto Latino-Americano da Universidade da Califórnia sobre as eleições estadunidenses estão pegando fogo a gente vem acompanhando e falando aqui a candidata democrata Kamala Harris está pautando a campanha e já deixou o Donald Trump para trás nas pesquisas pau na moleira não é isso Kamala Harris então vocês tem agora o Em Detalhes com a Robertinha na sequência a gente tem mercado em investimentos com a Débora Maganha e a André Campedera e eles estão preparando gente ainda para essa semana ou semana que vem uma pauta bacana de entrevistados também em breve importantes aqui no programa então já já fiquem ligados que a gente vai ter mercado em investimentos especial e depois a gente tem aquele programa não é? o Rolê ICL é isso? Exatamente qual é a pauta de um? vou fazer uma piada do Vitinho hoje a gente vai receber uma pessoa que é ruim na natação sabia? a gente vai receber o Eldor Maldonado é do Vitinho gente, desculpa a gente vai receber o Eldor Maldonado dos Galãs Feios hoje no nosso programa vamos falar sobre eleições tem muito assunto para falar do Marçal tem muito assunto para falar sobre eleições de São Paulo do Rio de Janeiro do Nordeste do Sul do Brasil vamos falar sobre eleições que é o tema do momento apesar de estar frio aqui é o tema quente aproveita e fala para ele mandar um abraço meu para o Béz que o Béz está de aniversário essa semana que eu estou sabendo acho que amanhã é o aniversário dele mas aproveita e pede para o Maldonado mandar um abraço para o Béz vou pedir tá bom muito bem gente super obrigada tenham todos uma excelente terça-feira a gente se encontra amanhã por aqui e tem recadinho do Edu para a gente finalizar o programa 10 horas e 28 minutos tá bom beijo para vocês até amanhã tchau é hoje chegou o grande dia um dia histórico para a gente ter uma aula com o professor Bresser Pereira ele que aos 90 anos é um dos economistas vivos mais importantes do país chance única às 8 horas da noite vai acontecer a aula se você está inscrito ou inscrita uma hora antes da aula vai chegar no e-mail que você usou para se inscrever o link para você assistir a aula se não está inscrito ou inscrita aproveita que é gratuito e uma chance histórica uma aula que não tem replay clica no botão aqui embaixo saiba mais e se inscreve para de noite a gente está tendo essa aula maravilhosa com esse professor que é uma referência um abraço e até mais tarde